O auditório José Alencar, onde começou, neste momento, a reunião conjunta entre as comissões de fiscalização financeira e orçamentária, Constituição e Justiça, Administração Pública, Participação Popular e também a Comissão de Redação. Eles começam agora, então, a ouvir o secretário de governo do governador Zema, que vai falar sobre as ações do governo em relação a este ano, principalmente impactados pelos desafios impostos pela Covid-19. Vamos acompanhar. Deputado Raul Belém, muito obrigado. Gustavo Santana, muito obrigado por estar presente conosco. Deputada Beatriz Sirqueira, deputado Dalmo. De maneira remota, deputado Virgílio, deputado André, deputado Guilherme da Cunha, Ulisses Gomes, deputado Zé Reis, Mauro Tramonte, Guilherme da Cunha, muito obrigado por estar aqui presente. E nosso grande amigo aqui, Elita Arquini, muito obrigado. Deputado Gustavo Valadares, ali, sempre presente. Deputado Elita Arquini, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui hoje, presidindo essa sessão. Infelizmente, o senhor não pôde estar aqui. Presidindo essa sessão, seria o senhor que estaria aqui. E espero cumprir esse papel tão bem quanto eu sei que V. Exª o faria se aqui estivesse. Muito obrigado ao meu colega e deputado Elita Arquini. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. Destina-se a reunião à realização da Assembleia Fiscaliza, que é um inovador processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais, pela emenda à Constituição do Estado nº 99, de 12 de março de 2019. Por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades de administração direta e indireta devem comparecer semestralmente às reuniões da Comissão da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nessa edição da Assembleia Fiscaliza, realizada entre os dias 23 e 30 de novembro, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas em 2020, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e de seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Governo, excelentíssimo senhor Igor Mascarenha Zeto, disporá de até 20 minutos para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra aos deputados e deputadas nos termos da deliberação da mesa nº 2.711-2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição, membro das comissões participantes, por ordem de inscrição, líderes, por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição, demais parlamentares, por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente, junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, os deputados e deputadas poderão apresentar na Comissão de Descargação Financeira e Orçamentária, através da plataforma CILES ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. Passo a palavra para o excelentíssimo senhor Igor Mascarenhas Eto, secretário de Estado de Governo, que disporá de até 20 minutos para sua exposição. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o deputado doutor Jean Freire, presidente da presente sessão, demais deputados aqui na mesa, deputado Dalmo, deputada Beatriz Serqueira, deputado sargento Rodrigues, cumprimentar também o nosso líder de governo, deputado Raul Belen, em nome de quem gostaria de cumprimentar todos os demais deputados presentes, deputado Gustavo Aladares, líder do bloco de apoio ao governo do Estado. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma apresentação breve aqui. Trouxe um slide, acho que já está na tela. Falaremos hoje, encerrando este ciclo, do que para mim é um dos maiores ganhos da democracia no Estado de Minas Gerais, que a Assembleia fiscaliza, a oportunidade formal do governo do Estado, do Poder Executivo poder discutir com o Poder Legislativo as ações de governo, sempre voltadas para o bem de todos os cidadãos de Minas Gerais. O nosso sumário aqui, nós vamos discutir basicamente sobre três temas, vamos cobrir ações de combate à pandemia desenvolvidas pelo governo do Estado, vamos falar também um pouquinho os resultados de governo para além de pandemia, nesse ano de 2020, um ano muito complicado, difícil para todos nós, e por fim falaremos um pouquinho do que foi a SEGOV e em seguida, naturalmente, me coloco à disposição dos senhores. Então, iniciando aqui nossa apresentação, pode passar mais um, por favor. Logo que começou a pandemia, dia 13 de março de 2020, foi quando o governador fez o pedido do decreto de calamidade pública no nosso Estado, prontamente com o aceite da nossa Assembleia Legislativa, a gente tinha ali um cenário de risco de colapso do sistema de saúde, necessidade de oferta de EPIs, número insuficiente de respiradores e leitos hospitalares insuficientes. Portanto, salientar aqui que ninguém, ninguém no mundo, não é nem no Brasil, nem em Minas Gerais, estava preparado para uma pandemia dessa magnitude. Nenhum sistema de saúde ao redor do mundo estava pronto para enfrentar esse desafio do tamanho que nós todos, e agora olhando, digamos, em retrospectiva, do tamanho que nós enfrentamos. Então, como eu já havia dito, o governador, primeiro ato dele como chefe do Poder Executivo de Minas Gerais, criou o decreto que definia a calamidade pública do nosso Estado. A Assembleia, logo após, em resolução, reconheceu este Estado de calamidade, e aí foi muito importante a celeridade da Assembleia Legislativa neste reconhecimento, pois é isso que nos proporcionou o que eu vou explicar aqui em sequência, que foram os atos do Poder Executivo para podermos trabalhar em relação à pandemia do nosso Estado. A Assembleia, mais que rapidamente, editou três leis que hoje eu reputo de fundamental importância para que a gente pudesse, como Poder Executor, levar ao cidadão de Minas Gerais as ações necessárias do Covid-19. Então, aqui eu gostaria de citar a Lei 23.630, que estabelece medidas a serem adotadas no âmbito das políticas públicas de recursos humanos, aí muito focado na pandemia do Covid-19. Lei 23.631, também de 2020, que medidas para impedir a interrupção de serviços públicos, como o abastecimento de água, fornecimento de energia e telefonia, instrumentos para auxílio financeiro dos municípios, política de renda mínima emergencial e a Lei 23.632, que cria o programa de enfrentamento ao Covid-19 e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal e remanejamento de emendas parlamentares. Ou seja, estava construído aqui, deputado Dalmo Ribeiro, um arcabouço para que o Poder Executivo, com o respaldo do Poder Legislativo, pudesse executar as políticas públicas voltadas exclusivamente para a Covid-19. Uma outra medida muito importante, que foi autorizada pela Lei 23.632, em trabalho conjunto do Poder Executivo com a Assembleia Legislativa, nós conseguimos remanejar e os parlamentares conseguiram indicar... Em trabalho conjunto do governo do Estado com a Assembleia Legislativa, nós conseguimos fazer o remanejamento e indicação de R$ 180 milhões de emendas parlamentares para a execução exclusiva do Covid-19. Todos os deputados da Assembleia Legislativa, que são os verdadeiros representantes da base, das regiões do nosso Estado, cientes do que estava acontecendo lá na ponta, lá na base, onde o cidadão de fato reside, tiveram a condição de, em parceria com o governo do Estado, indicarmos esse volume bastante robusto de recursos para o combate do coronavírus. Além disso, nós fizemos, por parte do governo do Estado, a aquisição de 1.047 ventiladores pulmonares, aí um dado interessante, com os menores preços do Brasil, a gente sabe que a corrida, no início da pandemia, por respiradores pulmonares foi algo no mundo inteiro, tivemos casos de disputar compras com Estados Unidos, com China, economias muito mais fortes que a própria economia do nosso país. Mas, ainda assim, o Estado de Minas Gerais, sob comando do nosso governador Romeu Zema, nós conseguimos fazer a aquisição de 1.047 ventiladores pulmonares com o menor preço do Brasil. Outra medida importante para o combate do coronavírus, feito pelo governo do Estado, está o nosso hospital de campanha, que ele sempre teve a sua vocação de trabalhar com ser um acessório à nossa rede de saúde pública estadual. Com todo o trabalho e parceria que nós fizemos com o governo federal e também com os deputados estaduais da Assembleia Legislativa, para indicação de menores parlamentares, para abertura de novos leitos, compras de EPI, pagamento de espaço nos nossos hospitais, a gente conseguiu quase que dobrar a capacidade de atendimento no nosso Estado. E o hospital de campanha, que foi construído aqui em Belo Horizonte, ele tinha como a sua principal vocação ser algo como um backup. Olha, nós vamos forçar, nós vamos fazer o atendimento, perdão, dos nossos cidadãos de Minas Gerais na rede pública já instalada. Se, eventualmente, tiver muita pressão na nossa rede pública, está aí pronto o hospital de campanha para ser utilizado. E aí, com o nosso esforço de todos nós mineiros, o hospital de campanha, felizmente, não precisou de ser utilizado. Em 6 de 10, a Secretaria de Estado de Saúde informou que não fazia mais necessidade a disponibilização dos leitos previstos do hospital de campanha, dado que, àquela altura, a taxa de ocupação de leitos, de UTI e de enfermagem no nosso Estado estava diminuindo, o que indicava que estávamos passando já pela pior fase da pandemia no nosso Estado. Então, fizemos a desmobilização parcial do hospital de campanha, nenhum item do hospital de campanha foi desperdiçado, todo o item do hospital de campanha, que, por sinal, também foi o hospital de campanha mais barato do Brasil, foi distribuído para a rede hospitalar do Estado de Minas Gerais. Então, nós tivemos um aumento de 77% nos números de leitos de UTI, 15% nos leitos de enfermaria e todos os itens, como eu já disse, foram doados para a rede de Minas Gerais, seja da Polícia Militar, seja da FEMIG. Além disso, como medidas adicionais ao coronavírus no nosso Estado, nós criamos a sala de situação da Secretaria de Saúde para subsidiar, do ponto de vista político, estratégico, tático e técnico, a tomada de decisão em relação à pandemia. Governador Romeu Zema indicou a divulgação semanal e diária de boletins a respeito dos dados da pandemia no nosso Estado. Isso, inclusive, colocou Minas Gerais com nota máxima 100 pontos no Índice Nacional de Transparência da Covid-19, como o Estado mais transparente no que tange a informações sobre a pandemia no nosso país. Além disso, fizemos a elaboração de protocolos clínicos de atendimento, uma atuação efetiva do Estado no controle da pandemia. Somando isso tudo, o governo estadual, em parceria com a Assembleia Legislativa e também com o governo federal, destinamos R$ 2,237,386,859,00 para a população de Minas Gerais, investimento exclusivo no combate à pandemia do Covid-19 no nosso Estado. Importante ressaltar ali, deste valor de R$ 2,2 bilhões, R$ 1,987,00,00, ou seja, praticamente R$ 2 bilhões, fonte do governo estadual. Além disso, fomos criados também, junto com a Assembleia Legislativa, na Lei Complementar 173 de 2020, o Renda Minas, que basicamente era um trabalho de transferência de renda para as famílias mais pobres no nosso Estado durante essa pandemia, foram destinados R$ 325 milhões para essas famílias, com mais de 984 mil famílias atendidas no nosso Estado. Como outra medida, na Secretaria de Educação, e aqui nós temos a nossa presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa, a deputada Beatriz Serqueira, que a educação é uma das pautas mais sensíveis no tocante ao enfrentamento da pandemia. Nós tivemos medidas que, na avaliação do governo do Estado, são necessárias para que as crianças não ficassem sem o seu bem principal, que é a educação, acesso à educação. Então, fizemos a transferência de R$ 91 milhões para o Bolsa Merenda, criamos o Regime Especial de Atividades Não Presenciais, o Plano de Estudo Tutorado, transmissão diária de aulas pela Rede Minas e TV Assembleia, e aqui fica um agradecimento ao nosso presidente, deputado Agostinho Patruzzi, demais membros da mesa e demais deputados da Casa, pela parceria de transmitir, de ceder espaço na TV Assembleia para que a gente pudesse transmitir as aulas do Plano de Educação Remota do Estado. Criamos a plataforma Conexão Escola para o acesso a conteúdo digital de ensino, com acesso à internet custeado pelo governo. Criamos a oferta de curso preparatório online para o Enem e repasse de R$ 123 milhões aos caixas escolares, boa parte desses recursos, em parceria com os deputados da Assembleia Legislativa, que indicaram suas emendas parlamentares para este fim. Todo esse esforço em relação ao Covid-19, e aqui é importante ressaltar que, independente do nosso esforço, qualquer vida que a gente tenha perdido durante a pandemia deve sim ser lembrada, deve sim ser lamentada. Infelizmente, essa semana, o Estado de Minas Gerais completou a triste marca de 10 mil óbitos confirmados no nosso Estado por conta do coronavírus. A gente se solidariza com as famílias que perderam seus entes queridos por causa dessa pandemia, dessa trágica pandemia. Mas, mesmo nesse momento com perdas, de muita tristeza, de muita dor, temos aí um alento, digamos assim, se é que assim podemos dizer. Minas Gerais hoje têm o menor coeficiente de mortalidade do Covid-19 do Brasil por 100 mil habitantes. 46,2 mortes a cada 100 mil habitantes. Este é o melhor índice de mortes, melhor performance, se é que podemos ter uma melhor performance, de combate ao coronavírus no nosso país. tudo isso, esforço de todos nós, todos nós mineiros. Acho que o poder público fez sim a sua parte, acho que o Ministério Público, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o próprio Tribunal de Justiça, com as suas contribuições, nós reagimos de forma muito contundente e proativa para os cidadãos de Minas Gerais. Mas o cidadão de Minas Gerais, acho que este sim é o maior vitorioso de todo esse combate ao coronavírus, pela sua forma bastante consciente, ponderada e conservadora e respeitosa com que ele tratou a pandemia durante todo este tempo, ao longo do ano. Como medida do coronavírus, e aí sim, acho que o mineiro estava no foco dessa questão, o Governador, o Governo do Estado de Minas Gerais criou o Minas Consciente, que nada mais é do que um plano para levar para a sociedade, eu falo Guilherme da Cunha, prazer, para levar para a sociedade gradualmente o que a gente está chamando de o novo normal. O Governador Romeu Zema sempre deixou de forma muito clara para toda a sua equipe que, olha, o foco nosso tem que ser no curto prazo a saúde, mas no longo prazo a economia do nosso Estado, o emprego, a renda, a dignidade das pessoas não pode afetar a vida delas, de modo que a gente tenha dois problemas, o problema da saúde e depois o problema de crise econômica do nosso Estado. Então, criamos aí, o Governo do Estado criou o Plano Minas Consciente com o intuito de criar e equilibrar a vida das pessoas no nosso Estado durante a pandemia, baseado em três pilares. A primeira, retomada da atividade econômica em ondas, de forma gradual e segura. O segundo pilar, a tomada de decisão a partir de indicadores que avaliem a capacidade assistencial e a incidência da doença, ou seja, não basta a gente ter poucos casos em determinada região, nós precisamos também medir qual é a capacidade de atendimento que essa região tem do ponto de vista de saúde. Então, isso foi muito bem ponderado por todos no Governo do Estado. E o terceiro pilar, definição de critérios de funcionamento e protocolos sanitários para o poder público, empresas, trabalhadores e cidadãos de forma a garantir o distanciamento social e os cuidados necessários para evitar a transmissão da doença. E aí, veja bem, quando eu digo que este sim foi um trabalho, o Minas Consciente foi um trabalho de todos nós mineiros, porque ele envolveu informações governamentais, instituições, entidades de classe e consulta pública. Foi um plano verdadeiramente mineiro, de todos nós, de Minas Gerais. Então, encerrando o capítulo sobre Covid-19, seu presidente, era isso que eu gostaria de ponderar. Para além de Covid-19, apesar dessa pauta que tomou, digamos assim, toda a agenda pública no mundo em 2020, mas também tínhamos outras obrigações do Governo do Estado, que eu gostaria de perpassar aqui rapidamente com os senhores. A primeira ação macro do Governo que gostaria de ressaltar é o acordo com a AMM. Estamos falando aí de quase 7 bilhões de reais que estavam repassos atrasados de prefeituras pelo Governo do Estado. Um acordo firmado no ano passado e que, assim que começou a pandemia, me recordo bem, tivemos um certo... um frisson, digamos assim, de ansiedade dos prefeitos de, olha, será que o Governo vai conseguir honrar este acordo mesmo no cenário de pandemia? E hoje, em final de novembro de 2020, o Governo Estadual consegue dizer que sim. Mesmo com toda a crise fiscal passada pelo nosso Estado durante todo esse momento, o Governo Estadual não atrasou uma parcela sequer do acordo de repasses aos municípios no Estado de Minas Gerais, o que, mais uma vez, fortalece para o combate do coronavírus no nosso Estado. Afinal de contas, prefeituras bem municiadas têm condição de prestar melhores serviços aos cidadãos lá na ponta. Um outro índice que gostaria de apontar é o índice de segurança pública, que Minas Gerais hoje tem um dos menores índices de criminalidade violenta dos últimos nove anos. Com certeza, há muito a melhorar o nosso Estado, que, apesar de caminhar para ser um dos estados mais seguros do Brasil, ainda tem muito a melhorar. Nós precisamos, sim, de equipar nossas polícias, deputado Sargento Rodrigues, de capital humano, de recursos técnicos, de equipamentos. Precisamos sempre manter este esforço. Mas, ainda assim, estamos hoje celebrando um dos melhores índices de segurança pública que coloca Minas Gerais hoje como um dos estados mais seguros do Brasil. E segurança pública é compromisso do Governador Romeu Zema de sempre estar atento, focado nesta área do nosso Estado. Um outro ponto que gostaria de mencionar é na educação. Esse ano tivemos a grata notícia da maior nota da história de Minas Gerais no ensino médio do IDEB. Depois de alguns anos de consequência de resultados negativos, alguns anos até diminuindo em relação aos anos anteriores, no ano de 2020, Minas Gerais alcançou a sua maior nota na história do IDEB. Deputado da Beatriz Serqueira, claramente isso não nos conforta, isso não nos coloca na posição de estar tudo bem, com certeza não. Temos muito a fazer pelas crianças no nosso Estado, temos muito a melhorar a gestão da educação do nosso Estado, do ponto de vista de formação pedagógica dos nossos alunos, propriamente dito também, de condição dos professores para poderem lecionar nas salas de aula, de tecnologia e de infraestrutura do nosso Estado. Mas demonstra que o trabalho vem sendo feito e que, apesar de com muita dificuldade, estamos caminhando na direção certa. Isso, para o nosso Governador Romeu Zema, nos dá muita confiança de seguir adiante e de não parar, de querer cada vez mais, ter resultados ainda melhores. Um outro ponto interessante, Minas Gerais esse ano alcançou o primeiro lugar nacional no ranking de oferta de serviços digitais. Na prática, o que isso quer dizer? Mais simplicidade e menos burocracia para o cidadão de Minas Gerais. A gente tem que fazer uma autocrítica, digamos assim, ao poder público. Nós temos uma função fundamental, que é de organizar a sociedade do ponto de vista de formalidades e assim sucessivamente, mas nós não precisamos passar a curva da burocracia do necessário para algo que pese na vida do cidadão. Nós precisamos simplificar a vida do nosso cidadão. Deputado Antônio Carlos Arantes, que convive muito com os produtores rurais, com quem produz e investe no nosso Estado, sabe da dificuldade que esse produtor tem e o nosso Estado vem trabalhando, deputado, para poder simplificar e facilitar a vida dos nossos cidadãos. Posso citar aqui o primeiro lugar no ranking de oferta de serviços digitais, que facilita para o nosso cidadão, mas posso citar também o programa Minas Vive para Crescer, capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que visa tão somente simplificar e desburocratizar a vida de quem quer produzir e gerar empregos no nosso Estado. Geração de empregos, por sinal, que é a próxima pauta que eu gostaria de tratar, mesmo com a pandemia, Minas Gerais, no ano de 2020, assim como foi no ano de 2019, foi um dos Estados do país que mais gerou empregos. O Caged, que é quem divulga o balanço líquido de empregos no nosso país, Minas Gerais está no quinto mês seguido de geração positiva de empregos no nosso Estado. Nós somos o segundo lugar no ranking de melhores saldos de empregos no nosso país, o que demonstra que, apesar da pandemia, apesar de toda a dificuldade que nós tivemos para gerar empregos no Estado de Minas Gerais, com muito esforço de todos nós, e aí é importante citar mais uma vez os deputados estaduais da Assembleia Legislativa, que criaram leis que facilitam, que simplificam a geração de empregos no nosso Estado, Minas Gerais hoje alcança mais este bom resultado como segundo lugar no ranking de melhores saldos de empregos e atração de investimentos para o nosso Estado. Por fim, falando um pouco do trabalho da Secretaria de Governo em si, a qual hoje estou chefiando, a pasta, no ano de 2020 nós executamos, até agora, 451 milhões de reais em emendas parlamentares impositivas. Isso significa 829 municípios beneficiados pela indicação de emendas parlamentares, dos nossos deputados estaduais. Na prática, isso significa recurso na ponta para o cidadão. É que é importante ressaltar a representatividade da Assembleia Legislativa hoje em Minas Gerais, um Estado com 853 municípios, se a gente consegue beneficiar 829, significa que, na prática, nós estamos beneficiando, na sua plenitude, todo o Estado de Minas Gerais, com recursos de políticas públicas, estendendo a mão a quem mais precisa lá na ponta. Tenho certeza que, ao longo desse finzinho de ano, ainda que ainda temos pouco mais, se não me engano, pouco mais de 100 milhões de reais ainda para executar de emendas parlamentares, iremos alcançar a plenitude do nosso Estado de 853 municípios beneficiados. Um outro ponto da Secretaria de Governo que eu gostaria de destacar é a performance na resposta de requerimentos dos parlamentares ao longo do ano de 2020. Tivemos um recorde histórico este ano, 1.225 requerimentos respondidos. Na Secretaria de Governo, hoje, nós temos uma equipe exclusiva, pronta para responder os requerimentos, que nada mais são do que uma ferramenta formal de comunicação dos parlamentares e da sociedade, de um modo geral, dos cidadãos de Minas Gerais, com o governo do Estado. Via requerimentos é que são questionados políticas públicas, ações do governo do Estado, respostas, sugestões, e nós tivemos, esse ano, uma evolução de 341% de respostas de requerimentos em relação ao ano de 2020, o que, para nós, a Secretaria de Governo, é um motivo de muito orgulho, orgulho, dado que, na nossa leitura, isso é o governo mais próximo do cidadão. E é importante só fazer um adendo aqui, que isso só foi possível graças ao Ciaple, que é o nosso novo sistema de troca de tramitação de requerimentos. Então, tivemos que fazer alterações no sistema para dar conta de tamanho volume de respostas de requerimentos, mas fizemos, sim, acho que esse ano temos o que celebrar em relação à resposta de requerimentos. Um ponto que eu gostaria de salientar aqui também é, de mais uma vez, agradecer todos os deputados estaduais da nossa Assembleia Legislativa pela tramitação, participação e aprovação da reforma da Previdência. Essa que, sem dúvida, foi a pauta mais, digamos, robusta, de mais potencial que o governo do Estado mandou para a Assembleia Legislativa esse ano, e de forma muito responsável, de forma muito madura, e de forma muito democrática, discutindo e melhorando o texto, nós fizemos a aprovação da reforma da Previdência do nosso Estado, que garante mais recursos para políticas públicas, mostra estabilidade para pagamentos de aposentadorias e pensões, e um equilíbrio fiscal garantindo 2,2 bilhões por ano de economia no nosso Estado, que ainda não é o suficiente. Parece muito, mas, infelizmente, não é o suficiente. Por isso, o governo do Estado continua contando com o apoio, compreensão e a proatividade de todos os deputados estaduais da nossa Assembleia Legislativa. Por fim, para encerrar a nossa apresentação, algumas proposições do governo estadual que estão na Assembleia Legislativa em tramitação neste momento. Podemos citar o projeto 2150, que trata sobre contratação por tempo determinado. Este, avaliamos, será um projeto bastante importante de podermos discutir aqui na Assembleia o quanto antes. O projeto 2276, que considera o IPCA como índice atualizador da UFENG. Acho que isso representa, para o cidadão, menos custo no seu bolso, no pagamento de taxas e contas no nosso Estado. Tem o PL 1016, sobre a inação de imóveis. PL 2274, sobre a ARSAI. 2275, sobre o CISEI, que é o Sistema Estadual de Inspeção. O PL 2252, de estadualização de rodovias. O 2273, que trata sobre a nota fiscal mineira. Temos, naturalmente, ainda a atualização do nosso PPAG e a LOA do ano que vem, que a Assembleia vai discutir isso com certeza em breve, que é fundamental para o futuro, os rumos do futuro do nosso Estado. Temos também o projeto 1203, de 2019, que autoriza a desestatização da Codemig, que essa é uma pauta importante para o governo estadual, que nós estamos sempre disponíveis para discutir com a Assembleia Legislativa e tenho certeza que irá caminhar muito bem. E o PL 876, que aperfeiçoa e estrutura a organização da EPAMIC. Bom, senhores, acho que, para início, para subsidiar a conversa que teremos daqui para a frente, essa era a nossa apresentação da Secretaria de Governo. Gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer a todos os deputados estaduais pela disposição, pela disponibilidade, presidente, de nos receber aqui hoje para podermos discutir, apresentar um pouco o nosso trabalho, parabenizar o presidente, deputado Agostinho Patrus e demais membros da casa, os nossos líderes de bloco, deputado Sábio Sousa Cruz, deputado Cássio Soares, deputado André Quintão e deputado Gustavo Aladares e todos os deputados aqui que, de forma muito transparente e profissional e correta com o governo do Estado, vêm dialogando. Não foi um ano fácil, foi um ano extremamente difícil para todos nós, não só do governo do Estado, mas tenho certeza que para os parlamentares também, mas acho que, pelo balanço geral que fizemos aqui, para nós resta muito orgulho de ter desenvolvido esse trabalho em parceria com todos aqui na Assembleia Legislativa e a certeza de que, se num ambiente de tanta diversidade, como foi esse ano de 2020, nós ainda assim conseguimos colher bons resultados, imagine em condições menos adversas, com menos externalidades e situações que afetam a todos nós. Temos certeza que Minas Gerais está pronta para decolar e, com o trabalho de união, parceria e transparência e diálogo do governo do Estado com a Assembleia Legislativa, com certeza vamos alcançar melhores resultados e uma vida mais digna para todos os mineiros. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Neste momento, a presidência passará a palavra aos deputados e deputadas inscritas, que eles forão de até três minutos para suas interpelações. Após cada interpelação, a autoridade estadual te fará de três minutos para respondê-la, e o deputado poderá fazer suas considerações finais no prazo de dois minutos. Quero agradecer a presença aqui também conosco, de maneira remota, o deputado Carlos Pimenta, Andréa de Jesus, Zé Reis e Ana Paula Siqueira. Passo a palavra agora ao deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, presidente. Quero, inicialmente, saudar o caríssimo secretário Igor Eto, parabenizando pela sua explanação. Quero cumprimentar todos os parlamentares que aqui se encontram, permito para não citar nomes, mas na pessoa do líder do governo, deputado Raul Belém, toda a bancada que está aqui, nosso presidente, doutor Jean Freire, todas as pessoas que nos acompanham remotamente, os nossos deputados também. Secretário, em primeiro lugar, parabéns pela sua exposição. clara, correta e transparente. Esta é a marca do governo Zema. Quero saudá-lo de uma forma muito efetiva e muito respeitosa pela sua participação com esta casa. Vossa Excelência tem sido um interlocutor muito forte, propiciando, assim, um diálogo cordial, respeitoso e, acima de tudo, proveitoso para Minas Gerais. Em nenhum momento, Vossa Excelência deixou de estar aqui com os deputados, em seu gabinete, pelo telefone, pelos meios de comunicação, sempre dando e prestando contas do seu trabalho, apesar de ser curto, mas muito promissor e, acima, muito respeitado por todos os parlamentares desta casa. Mas a presença de Vossa Excelência também nos enche, acima de tudo, de muita satisfação quando Vossa Excelência inicia, prestando contas a respeito da participação do governador, do governo Zema, nesta pandemia. É louvável e reconhecida nacionalmente a participação de nosso governador, como também na pessoa do nosso secretário, doutor Carlos, que aqui esteve conosco, Carlos Eduardo, que esteve conosco também, prestando contas da sua administração num momento difícil para Minas e para o Brasil. As determinações do governador, em decorrência do decreto aqui, por esta casa referendada de calamidade pública, veio ao encontro das necessidades dos nossos municípios, num momento dificílimo que o prefeito estava realmente lá, no seu município, procurando solucionar as questões. O nosso governador, o governo, a equipe toda, não deixou de atender, buscando com certeza protocolos e procurando também encaminhar recursos, principalmente quanto ao hospital de campanha, a participação dos hospitais regionais e tantas e tantas ações que o governo fez durante essa pandemia que até hoje estamos enfrentando. Enfrentou bem, combateu um bom combate e é admirado, respeitado por todos e também por esta casa, sabemos nós. Vencida essa etapa da pandemia, V. Exª vai ao segundo momento, do qual é importante. Eu quero destacar muito a presença do governo junto aos municípios. O governador foi corajoso, determinado e cumprindo efetivamente um acordo com a MM e com os prefeitos, não deixou as questões se andarem, bloqueio de contas e tantas e tantas ações que estavam sendo postuladas pelos municípios contra o próprio governo. Teve realmente a coragem de buscar junto ao governo, do Tribunal de Justiça, com a participação da Assembleia Legislativa, com todos os prefeitos do nosso município, um acordo do qual, sem dúvida alguma, até hoje tem sido elogiado, respeitado e cumprido. Tenho viajado muito, caríssimo secretário, e não tenho onde eu ande. Eu não escuto elogios ao nosso governador. Mesmo com a pandemia, com todas as dificuldades vividas e, acima de tudo, comprometidas no orçamento, não deixou nenhum momento esse acordo deixar de honrar e ser cumprido. Então, isso realmente, para nós mineiros, é, acima de tudo, um grande respeito que temos pelo governador, pela sua administração, pela sua equipe. Sabemos que esse acordo não foi fácil, mas está sendo realmente cumprido, garantindo aqui recursos aos municípios e, particularmente, na administração de cada um. Quero também manifestar a nossa satisfação quando a Vossa Excelência manifesta, no primeiro lugar, da educação, o rangue nacional, quanto ao empreendedorismo, nas metas que realmente têm sido feitas no IDEB, um olhar especial para a educação. Aproveito, secretário, quando se fala em empreendedorismo, inovação, tecnologia, para manifestar a Vossa Excelência, que é de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes e também de minha pessoa, o projeto para o marco reculatório dos startups, hoje pela fiscalização financeira aprovada. Posso dizer a Vossa Excelência, secretário, faz quatro anos que nós dois estamos aí. Fizemos um grande trabalho, construímos, inclusive, uma participação popular ativa, grupo de trabalhos, fizemos, inclusive, um seminário para discutir que o melhor caminho, realmente, no marco regulatório para Minas Gerais é realmente criarmos o startup na sua segurança jurídica. Está concluída? Nada. Estou terminando. Propicionando, assim, grande garantia e desenvolvimento para o nosso Estado. Quero também destacar, caríssimo secretário, a preocupação do governador que tem com o projeto, com a segurança pública. Tivemos a presença de ouvir o nosso comandante-geral, o nosso doutor Wagner, tivemos coronel, inclusive, o general Araújo, que aqui esteve, mas temos ainda uma pauta importante para tratarmos também, de outras questões, a instalação de delegacias para furtos de gados de nossa região, o que nós temos recebido constantemente nesta Assembleia. Devo dizer, secretário, que temos aí uma expectativa muito grande, conforme a V. Exª manifesta, através do, para o próximo ano, temos o projeto importante Alô Minas, e a comunicação já auto-autorizado. Temos também as nossas rodovias e as nossas concessões das nossas rodovias, cuja determinação a V. Exª também determinou, é exemplo da minha rodovia 290, da nossa região sul de Minas. Temos ações importantes que a V. Exª tem trazido para esta Casa, e, particularmente, secretário, o tempo já está encerrando, lamento, que a nossa Comissão de Constituição e Justiça, veja que a minha querida deputada Celise, minha companheira, ela tem se procurado e tem se pautado exclusivamente de recepcionar as matérias do governador e também dando pela consonalidade, legalidade e juridicidade das matérias. E ela será sempre assim, procurando sempre o bem-estar, procurando essa plataforma do desenvolvimento, como V. Exª manifesta, uma vez que a nossa região do sul de Minas hoje tem sido a promissora, o carro-chefe do desenvolvimento, do emprego, renda, do nosso sul de Minas, como todo o Estado. Então, encerrando, lamento seu tempo curto, mas para dizer que estamos vivendo numa sintonia de muito trabalho, de muita esperança, de muita expectativa, e, principalmente, nessa convergência fantástica que está tendo com o municipalismo, com os empresários. É isso que realmente está dando muito gosto, trabalhar na forma como estão feitos. Então, quero saudá-lo e dizer que estamos aí acompanhando muito de perto todas as ações importantes que V. Exª também tem conduzido à sua secretaria, aproveitando também para saudar toda a sua equipe, que aqui está sempre muito diligente conosco, atendendo todos os nossos pedidos, independentemente de hora, de dia, mas tem sido realmente uma plataforma de trabalho. Lamento, secretário, tenho outras coisas para manifestar, mas o presidente está realmente me cobrando. Eu quero encerrar, mas dizer que é muito prazeroso ouvir as suas colocações que aqui estão feitas. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu peço a compreensão de todos os colegas, que realmente tem muitos colegas inscritos. Sem problema, deputado. Eu passo a fala agora ao secretário. Muito obrigado, presidente. Deputado Dal, muito obrigado pelas suas colocações. O senhor sempre muito receptivo, muito propositivo e combativo com as questões do nosso Estado, especialmente do sul do nosso Estado. pode ter certeza que essa nossa união é por Minas Gerais. Com certeza, o governador Romeu Zema dá muito valor e muito carinho ao senhor e todo o seu gabinete, que trabalha incansavelmente por Minas Gerais. Temos certeza que infraestrutura é uma pauta fundamental para o sul do nosso Estado, como o senhor bem colocou, que é, inclusive, uma região do nosso Estado que está se desenvolvendo muito economicamente. Então, o poder público não pode ficar para trás, não pode deixar de dar a sua contribuição a esse desenvolvimento. Então, senhor, por favor, conte com o governo do Estado, conte com o governador Romeu Zema e conte com o trabalho da Secretaria de Governo que tiver ao nosso alcance para continuarmos trabalhando juntos pelo bem de Minas Gerais. Acho que, já que o senhor ponderou, gostaria aqui de fazer um agradecimento a toda a minha equipe da Secretaria de Governo, o nosso secretário adjunto, Jair Geraldo Prado, chefe de gabinete, Juliano Fisicaro, Felipe Melo e Samir Moisés, nossos subsecretários, e a Tatiana Moraes, que representa aqui a comunicação da Secretaria de Governo, que é uma secretaria que, a essa altura, já temos intenso contato com todos os parlamentares da Assembleia Legislativa, mas que temos que ter cada vez mais. A Secretaria de Governo, é importante frisar aqui, deputado, está integralmente à disposição de todos os parlamentares da Assembleia Legislativa que, juntos, vamos conseguir virar o jogo do nosso Estado, recolocar Minas Gerais na posição que ela jamais deveria ter saído, de pioneirismo, de desenvolvimento econômico, cultural e histórico do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. O deputado abre mão dos dois minutos, passa a fala agora ao deputado Elita Arquino. Eu quero, no primeiro momento, saudar o nosso secretário Igorito, justificar a minha ausência, porque, além do aspecto da Covid, nós estamos à distância também, analisando o orçamento até a última hora, e, às vezes, me dificulta ficar em torno do tempo da reunião. Saudar o nosso presidente, Jean Freire, que aqueceu o meu pedido para me substituir bem mais à altura, né? E, brilhante, como sempre, trabalhador, médico, que deu um belo exemplo nessa crise de Covid, foi vítima da Covid, entubou o paciente. Então, nós apreciamos muito e queremos fazer o nosso elogio a ele, a nossa homenagem pelo seu trabalho durante a Covid e também na sua representação lá do seu território, sempre Itaubim. E muito obrigado, companheiro. E agradecer o nosso secretário Igorito pela brilhante explanação no tocante a essa pandemia, né? Que prejudicou imensamente a administração como um todo, né? Mas sei que com o trabalho conjunto, com a Assembleia, com a disposição que o governo tem, agora com a disposição do nosso secretário, que tem dado exemplo de buscar o diálogo para a construção, né? de uma Minas Gerais com justiça social, com desenvolvimento econômico, enfim, melhorando a educação, a saúde, a moradia, a segurança, nós vamos, se Deus quiser, triunfar, né? Mas a minha intervenção é só nesse sentido, dizer que estamos atentos a um orçamento que possa fazer, sobretudo, a nossa preocupação é o binômio. Justiça social, desenvolvimento econômico, simetria de gastos, mas nessa hora, nós temos que entender que o governo também trabalhou no sentido de destinar os recursos necessários e adequados com a orientação científica do Ministério da Saúde, da Secretaria dos Estados, todos estão envolvidos, né? Com a segurança, com os nossos colegas aí, cada um no seu setor, procurando representar a sua região e atender as necessidades no momento na saúde, principalmente, mas também sem esquecer que o governo, como disse V. Exª, para além da pandemia, tem tomado as medidas necessárias. Então, vamos viver nessa simbiose para construir uma Minas Gerais, para criar um mundo melhor em Minas Gerais para a sobrevivência das pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, né? Que nós estamos à distância e temos cuidado do orçamento também. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Tem algum comentário a fazer, secretário? Deputado Elita Arquínio, gostaria apenas de cumprimentá-lo. O senhor, como decano da Casa, um dos parlamentares mais respeitados aqui da Assembleia Legislativa, sempre um prazer poder falar com o senhor. Acho que o senhor tem razão. Nós temos muito a construir ainda em Minas Gerais. O momento não é de criar muros, mas sim pontes de diálogo, de propostas, de soluções para o nosso Estado. Sei que o senhor, como um representante, sobretudo, do Alto Paranaíba, tem demandas propositivas para a região e nós estamos atentos, conversando, que está ao alcance do governo do Estado. Com certeza, o governador tem toda a condição e interesse de também contribuir para o desenvolvimento da região, não só dessa região, mas como de todo o Estado. E, mais uma vez, agradecer ao senhor pela sua intervenção, presença, e não se preocupe, estamos distantes fisicamente, mas, com certeza, muito próximos no que diz a discussões de propostas para melhorar o nosso Estado. Então, coloco aqui toda a Secretaria de Governo à disposição do senhor e parabenizo por todo o trabalho desenvolvido nas grandes responsabilidades que o senhor tem, como o senhor citou agora, a própria lei orçamentária do nosso Estado. Obrigado, secretário. Deputado Eli, mais dois minutos, quer fazer uso? Eu quero apenas agradecer a vossa excelência pela disposição e o denodo em prol da Assembleia Legislativa e do povo, principalmente do Norte, Nordeste, e também de Minas Gerais. Vossa excelência tem sido muito profícuo nas suas atividades, no seu dever de servir e também receber o mérito de todos nós, as homenagens. Então, muito obrigado. Muito obrigado, deputado. eu deixo aqui o meu agradecimento também à vossa excelência pelo trabalho belíssimo que faz aqui nessa casa. E dizer, deputado, aproveitando esses dois minutos, já que o senhor fez essa fala aí, hoje mesmo eu recebi uma mensagem, secretário, nós estamos aqui tratando da questão de Covid, lá do administrador da minha cidade, perguntando se tem espaço ainda para dar plantões, porque estamos precisando de médicos, estar sem médicos queiram ir para atender no CTI Covid. E ele manda num certo desespero, dizendo, é um pedido de socorro. Então, fica aí que a gente possa chamar a atenção de todos os colegas, médicos e médicas e também do Estado nessa função de médicos, mais médicos para o interior. Passo a fala agora ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente, deputado doutor Jean, cumprimento os demais colegas deputados que se encontram aqui presentes, cumprimento o secretário Igor Eto, parabenizo pela sua exposição aqui feita e de forma muito objetiva, secretário, como é sempre uma marca desse deputado, nós vamos direto ao assunto. O secretário fez aqui uma exposição geral e o secretário trouxe que índices de segurança pública melhora, estamos celebrando os números da segurança pública, ou seja, é sinal que a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros, a secretaria de justiça e segurança pública estão fazendo um belo trabalho. Eu quero aqui, secretário, aproveitar para fazer apenas um parêntese no que diz respeito à Sejusp. Infelizmente, há um retrocesso enorme quando o secretário adjunto aqui esteve, o secretário Gustavo Tostes, quando aqui esteve e embromou, embromou, embromou e não nos apresentou uma razão plausível para ter cortado a senha de acesso da polícia militar ao monitoramento dos tornozelados, que hoje já passa de 5 mil. Uma demonstração clara de retrocesso sobre a integração dos órgãos de segurança pública determinado pelo artigo 297 da Constituição do Estado e disciplinado pela Lei 13.968, de 2001. Então, fica aqui registrado, secretário, esse apelo para que o senhor possa intervir imediatamente nesta questão. O senhor, quando celebra esses números, nós também, aqui da Comissão de Segurança Pública, celebramos, acompanhamos o deputado Gustavo Santana, tem nos acompanhado, o deputado João Leite, a deputada Celise Laviola, vários outros parlamentares, inclusive o secretário, mesmo no enfrentamento da Covid, porque são servidores, secretário, que não têm home office. Você não pode virar para a Polícia Militar e falar, olha, fica no home office aí, faz de conta que você é artista da Globo e fica em casa, fazendo pratos de culinária, tomando vinho, porque o Estado vai desabar. Então, esse conselho de fica em casa fica muito bem para quem é rico, milionário, para quem não precisa trabalhar, ou é artista da Globo. A Polícia Militar está 24 horas na rua. O corpo de bombeiros militar, logo que o governo assumiu o governo, 25 dias depois, o bombeiro militar deu uma demonstração de total empenho daquela instituição no episódio de Brumadinho e vem prestando relevantes serviços. O sistema prisional, a mesma coisa, o sócio-educativo e a Polícia Civil, também durante as apurações da própria episódio da barragem Brumadinho e, em sequência, tantos e tantos outros crimes que foram elucidados através da atuação das Forças de Segurança Pública, mesmo no período de enfrentamento da Covid. Nós estivemos com o secretário Igor Eto, com o secretário Matheus Simões, a Comissão de Segurança Pública, eu, deputado Gustavo Santana, o deputado João Leite e a deputada Celise Laviola e fizemos um apelo, secretário, em relação à questão da convocação dos excedentes do concurso da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e SEJUSP, como o caso do processo simplificado da SEJUSP. E, inclusive, secretário, estamos aqui hoje com o requerimento à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, essa reunião conjunta, porque nós marcamos para amanhã também um encontro. Mas, V. Exª já nos relatou aqui o impedimento de comparecer amanhã com outras agendas, como nós já tínhamos, inclusive, aportado um requerimento aqui, um requerimento assinado por mim, deputado Gustavo Santana e deputado João Leite, nós gostaríamos, secretário, conforme foi acordado, que a V. Exª pudesse nos apresentar aqui o cronograma dessa questão que diz respeito aos excedentes dos concursos que eles tantos esperam. Muitos deles saíram de empregos, mudaram de Estado, ou seja, tem todo um percalço. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, de forma muito mais objetiva, presidente, eu estou apresentando o requerimento como membro da comissão efetiva da Comissão de Administração Pública e presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado que subscreve, eu estou apresentando o requerimento, secretário, e, de certa forma, formalizando a pergunta ao senhor. Seja encaminhado ao governador de Estado pedindo providência para que se efetue no prazo legal o pagamento da totalidade ao 13º salário a todo o funcionalismo público de Minas Gerais, ou seja, que pague integralmente aos servidores públicos civis e militar a devida gratificação natalina. Conforme publicou em suas redes sociais, o governador do Estado anunciou o pagamento apenas de parte do 13º salário em 23 de dezembro do corrente ano, conquanto este é devido em sua integralidade no final de cada ano. Ressalte-se que o 13º salário, calculado com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, é um dos direitos constitucionais consagrados no artigo 7º que se aplica aos servidores públicos. Portanto, secretário, como é um direito, também me sinto no dever, como membro da Comissão de Administração Pública, de perguntar em relação ao pagamento do restante do 13º, já que o governador anunciou parcela. Então, são essas duas perguntas, presidente, que eu gostaria que o secretário nos respondesse. Secretário. Muito obrigado, presidente. Deputado Sargento Rodrigues, agradeço pelas ponderações. Deputado, permita-me responder, senhor, de trás para frente. Vamos falar primeiro do 13º salário. Governador Romeu Zema anunciou na semana passada, após, se não me engano, três anos, parte dos servidores do Estado de Minas Gerais receberão seu 13º no ano corrente. Então, foi feito um anúncio de que até o dia 23 de dezembro todos os servidores do Estado de Minas Gerais receberão até R$ 2.000 do seu 13º, o que implica dizer que 40% dos servidores do Estado de Minas Gerais receberão, na sua integralidade, o seu 13º do ano de 2020. Contudo, deputado, o senhor tem razão, 13º parcelado é descumprimento, o correto é pagar integralmente dentro do ano corrente, mas esta é a realidade do Estado de Minas Gerais que vem se arrastando já há alguns anos, a despeito de governos terem tentado encontrar soluções, ainda temos uma situação muito delicada no nosso Estado e, infelizmente, conseguir pagar na integralidade 40% apenas dos servidores do nosso Estado, hoje, é motivo de celebrar, afinal de contas, é um ponto da virada em relação ao que a gente vem acompanhando o nosso Estado nos últimos anos. Sobre o restante do 13º salário, o governador Romeu Zema ainda está planejando como iremos fazer este anúncio, como iremos efetivamente realizar este pagamento, nós temos que discutir alternativas para poder realizar o pagamento, é a prioridade número zero do governador do Estado em relação aos servidores pagar o seu 13º na integralidade e a gente espera no mais curto espaço possível de tempo anunciar o restante do cronograma de pagamentos, mas que estamos nesse momento em busca de alternativas, de soluções, de remanejamento de orçamento, projetos de lei que estão tratando aqui na própria Assembleia Legislativa e também gostaríamos de discutir com os parlamentares propostas de solução para o nosso Estado, existem pautas delicadas no nosso Estado, mas eu entendo que a esta altura não há mais proibição de se discutir, mas discutir de forma transparente, de forma limpa assuntos do nosso Estado, como por exemplo desestatização, seja de Codemig, que já está tramitando aqui na Casa, seja de outras pautas, mas enfim, nós estamos em busca de alternativas e tenho certeza que em breve iremos encontrar estas soluções. Sobre a pergunta inicial, deputado Sargento Rodrigues, veja bem, se o Estado está com dificuldade de pagar o 13º salário, de honrar o 13º salário dos servidores que já estão contratados pelo Estado, apesar da necessidade de sempre estarmos aumentando o nosso efetivo de segurança pública, pensando os cidadãos de Minas Gerais, dando dignidade aos servidores da segurança pública, seria quase que um contrassenso, não dando conta de pagar o 13º de quem já está dentro da máquina pública, a gente trazer mais pessoas para... Presidente, eu peço... Trazer mais pessoas para o serviço público. Contudo, algumas necessidades são prementes, o governador Romeu Zema tem essa consciência muito clara de que nós precisamos estar sempre reforçando a nossa segurança pública, e em deferência, deputado Sargento Rodrigues, à sua presidência da Comissão de Segurança Pública, e em resposta ao requerimento feito pelo senhor a respeito da convocação de excedentes, hoje, mais ao final do dia, numa sagrada manhã, iremos formalizar e explicar com mais detalhes como será o cronograma, mas gostaria aqui, em deferência ao senhor, de, em nome da presidência da Comissão de Segurança Pública, informar que o governador Romeu Zema decidiu que nós iremos convocar para a Polícia Civil 152 escrivãos excedentes e 65 delegados, metade desse contingente em janeiro de 2021, metade desse contingente em julho de 2021. Sobre bombeiros militares e polícia militar, não, estamos voltando, estamos falando de 76 escrivãos convocados em janeiro, 33 delegados convocados em janeiro, e em julho, 76 escrivãos convocados e 32 delegados convocados. sobre bombeiros militares e policiais militares, o curso de formação de soldados dos bombeiros militares inicialmente já está iniciado com 515 novos soldados em treinamento para defender o nosso Estado. A Polícia Militar de Minas Gerais acabou de formar 436 novos sargentos e já iniciou o curso para 952 formação de soldados no nosso Estado. Com isso, neste momento, o governador Romeu Zema tomou a decisão de encerrar o concurso presente sem a convocação de novos excedentes. Obviamente, deputado sargento Rodrigues, sem prejuízo para continuarmos na discussão de eventualmente novos concursos daqui para frente, mas visando sempre a formação de combatentes de qualidade para o nosso Estado, mas sempre olhando de forma também atenta e bastante serena para a questão fiscal do nosso Estado. Não podemos ser irresponsáveis. Segurança pública é prioridade do nosso Estado. Contudo, a questão fiscal também é prioridade, deputado sargento Rodrigues. Por isso, com muito esforço, o governador Romeu Zema, entendendo que existe uma urgência muito grande na Polícia Civil neste momento, tomou por decisão fazer o esforço de convocação dos excedentes da Polícia Civil e, neste primeiro momento, se manter com os bombeiros militares e policiais militares já convocados. Muito obrigado. Deputado Sargento Rodrigues. Secretário, eu queria dizer que recebemos, nós, da Comissão de Segurança Pública, recebemos com alegria a convocação dos delegados, do concurso dos delegados da Polícia Civil e de escrivães. mas, por outro lado, é muito triste, é decepcionante a gente ouvir que os demais excedentes não serão convocados. Quando aqui estiveram os chefes de polícia e comandantes, todos foram unânimes em afirmar o grave problema do grave déficit de efetivo das Forças de Segurança Pública. O senhor tem razão quando fala na ordem de prioridade. A ordem de prioridade realmente é a Polícia Civil, que, nesse momento, apresentou um número muito mais caótico no sentido de recompor os seus quadros, o seu efetivo. No entanto, eu faço aqui um apelo ao secretário para levar esse apelo ao governador, que não retire a possibilidade da convocação. Talvez não nesse momento, mas nós podemos esperar virar um ano, aprovar projetos, porque a prorrogação dos concursos, ela já existe, até, inclusive, a questão da pandemia, até já está, inclusive, na lei. Já está aprovado em lei a prorrogação, a suspensão da validade desses concursos. Então, seria mais do que justo o governo também aguardar. Nós temos uma lei que é a Lei 23, se eu não estou equivocado, 683, uma lei sancionada pelo próprio governador. Lei 23.683, inclusive de autoria do lei de governo. Aqui é o lei de governo. Então, faço um apelo ao secretário para levar o apelo ao governador. Se o governo realmente tem como prioridade a segurança pública, se o governo enxerga a gravidade, como nós demonstramos, eu, deputado João Leite, Gustavo Santana, Celis Laviola e tantos outros deputados e deputadas demonstraram essa gravidade, faço um apelo para que não retire a possibilidade, inclusive aguardando o fim da pandemia a qual a lei já está em vigor, suspendendo os concursos públicos, suspendendo a validade do concurso público até o final do decreto de calamidade pública. É um apelo que eu deixo aqui registrado, presidente. Obrigado, deputado. Passa a fala agora ao deputado André Quintão. Boa tarde, deputado doutor Jean Freire, presidente da comissão dos trabalhos de hoje, na pessoa do deputado doutor Jean Freire, estendo os cumprimentos aos demais deputados e deputadas que estão presencialmente ou de maneira remota. Queria também cumprimentar o secretário Igor Eto e na sua pessoa estender aí os cumprimentos a toda sua equipe que parte dela pelo menos se faz presente também na Assembleia Legislativa. Bem, são muitos assuntos, o secretário fez uma exposição que tratou de vários temas, então a gente tem aqui que escolher em função do tempo. A primeira observação e fica claro, acredito que também lógico para o próprio secretário, é que a pandemia não é uma coisa do passado, pelo contrário, a pandemia continua presente, os números estão preocupando a todos nós e é importante não baixar a guarda. Infelizmente, muita gente, muitos municípios, muitos segmentos, se comportam como se não houvesse mais a pandemia. Então, acho que esse é um risco e é um risco que pode levar mais vidas humanas. Lembrando que foram mais de 10 mil aqui em Minas Gerais. Então, é muito importante que o Estado se mantenha alerta com as providências. eu, desde o início, entendi que o Minas consciente, em certa medida, induziu a uma flexibilização exagerada, então, acho que tem que ter muita cautela nesse momento. E eu alertaria aqui para duas questões, secretário, que eu acho importantes. uma é a questão da cobertura universal da vacina. Então, acho que nós temos que ter uma preocupação muito especial, porque o que pode, de fato, atenuar esse sofrimento humano, hoje, são as ações preventivas e a vacina. Então, o governo federal, ele não tem responsabilidade, com a pandemia, o presidente da república é negacionista, cometeu muitos desacertos durante todo esse período, não coordenou um esforço de cooperação federativa, até entendo eu que, nesse caso, o governador Zema poderia ter sido mais ativo, como outros governadores e prefeitos foram, cobrando do nível federal uma coordenação e uma responsabilidade maiores. Então, a primeira questão é essa, a preparação do Estado secretário que Saúde já esteve aqui, aí abordou bem esse assunto. E uma segunda questão, secretário, diz respeito à rede de proteção social. Nós estamos aí prestes a ter a finalização, o encerramento do auxílio emergencial federal, a pobreza vai explodir com o fim desse auxílio emergencial, aqui em Minas, o Renda Minas também tem a sua data aí para dezembro, esses 325 bilhões foram recursos oriundos da compensação federal, então, eu perguntaria qual será a estratégia do governo estadual nessa rede de proteção social, porque nós teremos, nós já temos, só com a diminuição do valor do auxílio emergencial pela metade, nós já temos um crescimento da curva de pobreza, com o fim do auxílio emergencial, essa pobreza vai ser ampliada, e a pobreza se materializa nos municípios, nos estados, não é lá no Palácio do Alvorada, então, eu queria saber se politicamente o governador de Minas está preocupado com essa situação, se ele tem discutido isso com a bancada federal mineira, com os senadores por Minas Gerais, e com os outros governadores, porque é uma medida federal, mas que impacta estados e municípios, e se aqui em Minas há alguma discussão, inclusive no âmbito do acordo com a Vale, que é uma outra questão, que eu comento depois, nos dois minutos finais, que nos preocupa também, até porque a Assembleia está completamente alijada e não tem informação sobre o que de fato vai ser acordado, mas eu queria deixar essas duas questões para o secretário, em relação à pandemia, a questão da preparação para assim que a vacina, seja ela qual for, tiver já um ponto de ser utilizada, e também com relação aos programas de transferência de renda, são as duas questões que eu deixo aí para o secretário. Secretário. Muito obrigado, presidente, deputado André Quintão, prazer falar com o senhor, líder de bloco na Casa da Assembleia Legislativa. Deputado, primeiro, importantíssimo dizer sobre a pandemia, de fato, nós estamos em pandemia, essa sensação de que a pandemia já passou é falsa, não deve ser propagada pelo nosso Estado, acho que prova disso o Plano Minas Consciente, que é o plano pelo qual o governo estadual guia suas atitudes em relação à pandemia, nós temos regras para progressão para ondas mais flexíveis. Dentre essas regras, deputado André Quintão, a região tem que ficar pelo menos duas semanas subsequentes com indicadores positivos, que indicam que a gente pode sim passar essa região para uma onda mais flexível. Contudo, para voltar atrás, não tem prazo, deputado. Então, exemplo disso, nós tivemos aumentos na região no leste do nosso Estado, Vale de Equitinhonha, e efetivamente essas regiões que chegaram a estar na onda verde, que é a onda mais flexível do plano, chegaram a ter que voltar para a onda vermelha, que é a onda mais restritiva do plano. Então, é muito importante quando o senhor diz que a pandemia ainda existe, que nós precisamos sim manter protocolos de distanciamento social, de evitar aglomerações. A pandemia é algo muito sério do nosso Estado. Hoje, a taxa de ocupação dos nossos hospitais, ela se mantém pressionada, então nós não podemos negligenciar ainda o potencial ofensivo, digamos assim, da pandemia no nosso Estado. Sobre vacina, de fato, concordo com o senhor, a vacina sim seria a solução, digamos, efetiva para o problema da pandemia do coronavírus no nosso país, no mundo, de um modo geral, e o governador Romeu Zema e o governo estadual, de forma muito proativa, já está tomando as suas precauções. O governador Romeu Zema já detalhou um plano e já comprou mais de 50 milhões de seringas e agulhas e 700 câmaras refrigeradas para poder fazer a aplicação da vacina quando esta chegar. Nós já temos um plano de vacinação pronto no nosso Estado e o governador Romeu Zema já garantiu reiteradas vezes de que todo cidadão de Minas Gerais terá acesso à vacina do coronavírus. A gente sabe que vai ser algo complicado, a gente sabe que à medida que a vacina, o deputado Dr. Jan Freire, que é da área de saúde, pode dizer muito bem, a gente sabe que à medida que a vacina chegar à população, digamos assim, vai ser uma disputa mundial pela vacina, do ponto de vista até de logística, de como é que essa vacina vai sair de um lugar, chegar em outros países, a distribuição por outros países. Então, o governo estadual está preparado, já está tomando todo o plano de contingência para garantir que todos os dadões de Minas Gerais tenham acesso à vacina, que é, sim, a verdadeira solução. Sobre a questão da pobreza, deputado André Quintão, nós temos hoje, além do auxílio emergencial do governo federal, que está se faseando até a sua finalização, o programa Renda Minas, que é uma complementação desse auxílio emergencial, mas que a gente sabe que, infelizmente, nós temos, sim, que encontrar alternativas para o que vem pela frente. A gente sabe que a pandemia vai deixar marcas na economia do nosso Estado, especialmente naquela população de situação mais vulnerável, e nós temos, sim, que encontrar alternativas, dentre elas, por que não, continuar a estender o prazo de vigência do Renda Minas, encontrar alternativas de financiamento para esse plano, como é o caso hoje, que é um plano que é parte financiado pelo Tesouro Estadual, parte financiado por outros parceiros, e continuar encontrando essa alternativa, e o senhor citou aí o Acordo da Vale, e este é um acordo que, confesso ao senhor, que a Secretaria de Governo ainda não está participando dele, está sendo tratado do ponto de vista jurídico e técnico, após a oitiva de todos os deputados e demais atingidos das barragens ao longo de mais de um ano de diálogo sobre esse assunto, mas, por que não discutirmos a utilização de parte desse recurso para manter a renda mínima? O senhor tem razão, sim, é um ponto que temos que discutir muito e de forma urgente. Deputado André Quintão. Bem, eu queria, nesses dois minutos restantes, o secretário Igor apresentou aí uma série de projetos relacionados a um possível equacionamento pelo menos parcial da questão fiscal do Estado. Aí é uma opinião minha, essa opinião desde o início do mandato do atual governo, me parece que a situação em geral dos Estados e dos municípios, mas principalmente dos Estados, passa por uma rediscussão federativa. Acho muito ruim os Estados ficarem de pires da mão diante ou perante o governo federal, ou mesmo abrir mão do seu patrimônio, e aí eu não estou fazendo aqui uma discussão meramente ideológica, mas sobre, do ponto de vista do patrimônio público, como é o caso, por exemplo, da Codemig, Codenja, a questão do de óbvio. Então, acho que as alternativas deveriam passar mais por uma postura mais ativa dos Estados, e aí eu faço essa cobrança mais política, às vezes me parece que em função da fragilidade estrutural da questão fiscal de Minas, o governador Zema fica muito submisso à lógica do governo federal. ele não assinou, por exemplo, o manifesto em defesa do novo Fundeb, quando os governadores cobraram mais recursos para a área, inclusive de enfrentamento da pandemia do governo federal, nós temos projetos importantes lá para Mitano, inclusive relacionados à dimensão tributária que afeta os Estados, então, eu acredito que a alternativa fiscal para Minas Gerais mais estruturante ela depende também dessa discussão nacional e não me parece que Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro estão preocupados com a questão federativa, muito menos com a questão de Minas Gerais, então, essa é a minha opinião, né, para o secretário de governo e a Assembleia sempre e aí até independente de ser situação ou oposição, sempre se disponibilizou para estar do lado do interesse de Minas Gerais, foi assim, por exemplo, na discussão da lei Candi, então, queria deixar expressar aqui essa opinião minha, eu acho que a voz de Minas precisa ser mais forte, precisa ecoar com mais vigor lá em Brasília. Obrigado, deputado André Quintão, com a palavra agora o deputado Gustavo Valadares. Felipe? Qualquer lugar. Logo após? Boa tarde aos deputados, deputada, deputadas, que se fala, são duas, não tinha visto Selize aqui ainda, perdão, deputadas, secretário de governo Igor. Eu vou começar, não há pena que a Assembleia Fiscaliza não permite o debate entre parlamentares, o bom debate, mas eu vou começar aqui trazendo um argumento que eu acho que derruba um pouquinho essa teoria da recuperação fiscal de Minas trazida pelo deputado que me antecedeu. não acho que é por questão de submissão ou não que Minas vai se recuperar financeiramente nessa relação com o governo federal. Veja que quando o ex-governador assumiu, ele tinha como presidente da República uma aliada, companheira de partido, alinhados, colegas de ministério ao longo de anos e anos e anos de militância, de quase luta armada, foram colegas juntos, eu acho que inclusive estiveram presos juntos na época da ditadura, quase irmãos, o ex-governador se gabava inclusive dessa relação que tinha com a antiga presidente, de nada adiantou essa relação. Minas vive hoje o descaso do governo federal para com o nosso Estado desde esta época, desta relação próxima do ex-governador com a ex-presidente da República. Então, é preciso que tenhamos responsabilidade e ao mesmo tempo soluções práticas para o problema. Minas não pode esperar. De forma muito franca, eu estive em um lado oposto do secretário Igor há dois anos atrás na eleição. Dois anos, um pouco mais, não é? Estivemos em lados opostos. Mas nunca me furtei e não me furtarei a discutir soluções para o nosso Estado de forma prática e objetiva. Por isso, busquei me aliar e ser hoje parceiro desse governo. Por quê? Porque eu tenho a convicção de que este é um governo formado de pessoas de bem, de pessoas bem-intencionadas. Por vezes, e isso não aconteceu uma única vez, até mesmo com o próprio secretário de governo, com quem, por conta da posição que eu e o deputado Raul exercemos hoje, por vezes, eu discordo dos posicionamentos do governo, do próprio secretário e de outros secretários, mas buscamos a construção de forma prática, franca, transparente, de soluções que tragam benefício ao Estado. Então, esse discurso de que a submissão do atual governador ao governo federal é o problema da questão fiscal de Minas, não é verdade, porque já vivemos relações muito próximas entre um ex ou o último governador e a penúltima ex-presidente e de nada adiantou. Mas eu estou aqui para dizer que fico muito feliz em lidar com o secretário de governo, com esse governo, tem sido um desafio grande, porque Minas se encontra numa situação quase que de total, quase que de insolvência. O secretário de governo trouxe hoje demandas, mas a pasta dele é uma pasta política, a relação com esta casa tem melhorado a cada dia, mas não é simples, chegaram eles ao governo com apenas três deputados na sua base, precisam de construir esta base diariamente para propostas e projetos importantes, terminando, presidente, mas para dizer que este é um governo de boas intenções. Se equivoca como muitos se equivocaram e ainda vão se equivocar, mas é um governo de boas intenções. Uma pena que meu tempo, são poucos minutos, meu tempo foi-se embora aqui defendendo um outro caminho que não do deputado que me antecedeu, mas é isso, essa é a realidade, apenas para dizer que este é um governo de boas ideias, boas intenções e é por isso que nós estamos firmes aqui ao lado deles. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Você terá mais dois minutos. Secretário. De novo, Hilton. Deputado Gustavo Aladares, gostaria de agradecê-lo pelas suas ponderações e pela sua parceria como líder do bloco de apoio ao governo. O senhor sempre muito presente, combativo. O senhor tem razão quando diz que nós já divergimos em alguns pontos, mas acho que o senhor sempre dialogou com esse governo de forma muito transparente, leal e correta. Sobre a questão de Minas Gerais, eu acho que Minas Gerais se encontra numa situação fiscal hoje que a solução não está nem só em Brasília, nem só em Minas. Nós precisamos trabalhar por todas as frentes. Temos hoje, por exemplo, com o governo federal, a questão da lei Candir, que tramita, o ressarcimento da lei Candir, que tramita no Senado Federal, que eu sei que foi pauta durante anos no nosso Estado, que pode sim nos ajudar. O próprio BNDES, acenando com a questão da Codemig, de que ele teria interesse em adquirir parte dos ativos da companhia e, por outro lado, o nosso Estado também tem que fazer a sua parte. Nós temos que entender que nós somos 26 Estados na federação. Não é só Minas Gerais que passa por dificuldades. O governo federal tem que tratar com todos os Estados em dificuldades. Podemos citar aqui outros Estados, Goiás, Rio Grande do Sul, o próprio Rio de Janeiro e assim sucessivamente, Estados que passam por dificuldades. Então, a solução, nós sempre temos que ir com o governo federal de forma mais combativa e buscar alternativas. Mas nós também temos as nossas próprias condições aqui no nosso Estado e acho que nós não podemos nos furtar de trabalhar e encontrar alternativas aqui. Minas Gerais, nós somos um Estado muito rico, de gente muito competente e nós temos toda a condição de, aqui no nosso Estado, também encontrar nossas próprias soluções. E aí, deputado Gustavo Aladares, retornando à fala do senhor, com diálogo, com transparência, com lealdade, acho que o senhor ponderou que há dois anos atrás estivemos em lados opostos do ponto de vista político e eleitoral, mas, um exemplo claro de republicanismo e de democracia, superamos estas diferenças e hoje o senhor está aí de forma muito agradecida, agradeço o senhor pelas suas palavras, dizendo que este governo é um governo de boas intenções. E acho que se o senhor percebeu isso, tenho certeza que todos os deputados da casa a essa altura também já perceberam isso e que é fundamental todo o diálogo com todas as frentes e correntes políticas. Minas Gerais passa por uma situação hoje, deputado Gustavo Aladares, que não é só um grupo que vai resolver os problemas do nosso Estado, precisamos de união de forças, precisamos de ter diálogos que tratam sobre o futuro do nosso Estado, independente de coloração partidária e ideologia. Nós todos somos, acima de tudo, mineiros e precisamos dialogar como tal. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Vai usar os dois minutos. Presidente, aproveitar para dar um abraço ao deputado Duarte Bechir, que se faz presente. Assim como a deputada Celise recuperou recentemente da Covid, ele passou um pouco mais de aperto, mas estávamos todos solidários, muito felizes com a sua volta, deputado Duarte Bechir, muito importante a sua presença aqui conosco. Mas agradecer ao deputado, perdão, ao secretário Igor pela parceria, estamos juntos, recentemente estive com Vossa Excelência tratando questões importantes, como, por exemplo, questões da educação, que estão sendo levadas à frente, inclusive com acordos sendo cumpridos. Enfim, é para apenas darmos continuidade a esse trabalho. Há muito por fazer. Minas não pode esperar. Se ficarmos apenas esperando a boa vontade do governo federal, em muito pouco tempo, nada mais restará no nosso Estado. Então, que possamos sair da inércia e buscarmos os caminhos práticos para solução, para soluções que tragam dinheiro aos cofres do Estado. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, secretário. Obrigado, deputado. Agradecer aqui a presença do colega deputado Duarte Bechir. Passa a palavra agora à deputada Celis Laviola. Boa tarde, presidente, deputado Jean Freire. Gostaria de cumprimentar todos os colegas que estão aqui conosco e também os que estão nos acompanhando de forma remota. Eu faço de uma forma muito carinhosa no nome do nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Dalmo Ribeiro, grande companheiro aqui na casa. E gostaria também de cumprimentar de uma forma muito especial o nosso secretário de governo, Igor Eto, a sua equipe que está aqui o acompanhando, o suporte nessa reunião do Assembleia Fiscaliza. e eu queria dizer da importância que tem o Assembleia Fiscaliza, deputada Beatriz, a importância que tem no diálogo entre o Legislativo e o Executivo, a diferença com que as coisas estão acontecendo hoje, as mudanças que são naturais no processo político, o ciclo político que acontece. Então, hoje, esse diálogo, essa proximidade, eu tenho certeza que o Dr. Jean compactua com essa opinião, faz uma diferença muito grande. A gente poder trazer os problemas e também poder questionar os procedimentos, tudo o que está sendo feito. Então, o nosso presidente da Assembleia está de parabéns com essa iniciativa e o nosso governo do Estado também, porque está participando de forma muito ativa e propositiva desse trabalho que favorece o trabalho do Legislativo, que é a fiscalização. Eu quero dizer que, durante a pandemia, nós tivemos um ano totalmente atípico, muito diferente, e ainda enfrentamos eleições durante este período, mas eu quero dizer que nós tivemos ações que, como nunca esperávamos a pandemia, também não esperávamos que tivéssemos tantas ações dos mineiros, tanta colaboração dos mineiros, tanta vontade de vencer a pandemia e o governo do Estado, tanta vontade de recolocar nosso Estado nos trilhos, de voltarmos para o caminho de desenvolvimento, de mostrarmos que Minas Gerais tem um potencial iniglalável, estarmos de volta no cenário nacional. Minas não pode sair, não vai deixar nunca de brilhar como destaque no nosso país. Eu queria dizer, secretário, que fiquei impressionada com a forma como a sua equipe lidou conosco enquanto parlamentar, imagino que todos os colegas da mesma forma. a responsabilidade e os retornos constantes com relação aos problemas que enfrentamos. Eu estou numa fase de minha região, como o senhor sabe, foi para a Onda Vermelha. Tivemos hoje um paciente transportado para Sete Lagoas, porque não temos mais leite governador Valadares. E assim, a forma como o Estado esteve presente, a dificuldade existe, precisamos fazer muitas coisas. Mas fizemos muitas coisas e tivemos a presença, tivemos o acompanhamento, nos sentimos mais seguros. Nós da região leste enfrentávamos um esquecimento, eu estava até brincando ainda há pouco aqui com o deputado Guilherme, que ninguém sobe muito para falar da região leste, mas eu estou aqui para falar da região leste, que nós, com todos os problemas que enfrentamos, nos sentimos de certa forma amparados. E eu preciso dar esse testemunho e agradecer ao governo do Estado, porque esteve lá conosco, levou equipamentos, ajudou na montagem, ajudou na estrutura, nos forneceu uma segurança que teve um peso muito grande para a gente nesse momento. E agora que estamos enfrentando, as coisas não mudaram. Eu acho que pensassem, ah, estávamos no período, não, não estávamos no período eleitoral, não. A luta do governo conosco, a assistência e o amparo continua. E eu faço aqui um destaque grande do trabalho da Secretaria de Governo, junto com a Secretaria de Saúde, e também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tentando nos salvar quando vivemos exclusivamente da agropecuária e do comércio, sem indústrias para gerar melhores condições de emprego, por ser uma região com essa característica, e aí estamos sentindo a vontade de nos ajudar a vencer esse problema que para nós é tão sério. Então, eu quero, secretário, deixar aqui o agradecimento da nossa região com relação à postura do governo e dizer que são por motivos assim que nós hoje depositamos nossa total confiança nesse governo. Depositamos nossa total confiança e esperança de que Minas vai viver dias realmente melhores. Muito obrigada por tudo, secretário. Obrigado, deputada Celise, secretário. Deputada Celise Laviola, muito obrigado pelas ponderações. Senhora, sempre muito combatente para o leste do nosso Estado, sempre presente, lutando pela região, pelas demandas da região. Dizer a senhora que pode ficar certo de que o governo do Estado está muito atento ao leste do nosso Estado, especialmente neste momento em que o coronavírus volta de forma mais, digamos, presente na região, mas o governo do Estado está ciente, isso na Secretaria de Saúde está em alerta em relação à taxa de ocupação de leitos na região e que tudo que estiver ao alcance do governo do Estado nós vamos fazer. O governador Romeu Zema tem um compromisso com o cidadão de Minas Gerais de cuidar e de olhar por esse cidadão. Para ele, ele não tolera que nenhum cidadão morra sem, desculpe, passe por essa pandemia sem a assistência do governo do Estado. Então, a Secretaria de Saúde já está em alerta, mas pode ter certeza que eu levarei também ao secretário mais este alerta que a senhora está propondo aqui para que a gente possa fazer o atendimento à região leste e demais regiões do nosso Estado que estão passando por uma nova, um novo surto de coronavírus no nosso Estado e nós temos que ficar alerta. Importante ressaltar aqui mais uma vez, a pandemia não acabou. Nós temos que manter todos os nossos protocolos de saúde e distanciamento. deputada. Obrigada, secretário, e todos os que nos acompanham. É bom que fique ciente que realmente o problema ainda existe e que nós podemos contar para que esse momento passe e que a gente consiga vencer com saúde. Minas Gerais consiga sair à frente com saúde. Eu aproveito, doutor Jean, hoje é a comissão de participação popular, mas eu aproveito para parabenizá-lo pela atuação na comissão de saúde também, junto com o presidente, deputado Carlos Pimenta, trabalho que vem sendo feito por essa casa nesse período, o envolvimento que tem sido feito. E mais uma vez, secretário, eu quero agradecer penhoradamente ao governo do Estado por se lembrar do leste de Minas e por lembrar que Minas Gerais precisa realmente ter um trabalho diferente. Nós precisamos de empreendimentos, melhorias e de dar relevância ao nosso povo mineiro. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Passo a fala agora ao deputado Antônio Carlos Arantes. Gostaria de cumprimentar nosso presidente, Gia Freire, deputado Dalmo Ribeiro, deputada Beatriz, também cumprimentar os demais, o Claudinho, o Gustavo, o nosso líder, o deputado Gustavo Aladares, de forma especial ao nosso secretário Igor Eto. E dizer, secretário Igor, que realmente o governo tem me surpreendido. Surpreendido de forma muito positiva. Quando perdemos a eleição, o governador Romeu Zema assumiu, eu tinha, assim, achava que era um governo que tinha dificuldade de administrar o Estado. Por falta de experiência, por falta de conhecimento. E também pela situação difícil, econômica, extremamente difícil que o Estado estava sendo entregue naquele momento ao governador Romeu Zema, como ele está também, está aqui, o deputado Guilherme da Cunha. E achava que seria, que ele teria muita dificuldade. E ainda veio, imediatamente, no primeiro mês, já, o desastre de Brumadinho, que foi uma catástrofe. O deputado da Serviço também cumprimentava, brilhante parlamentar. E, se não fosse isso, ainda vem o problema econômico que tinha na época, Brumadinho, de forma complicadíssima, e agora também esta pandemia. ou seja, se o governo estivesse no fundo do poço, nós não tínhamos que compreender que era só o problema. E o que a gente tem visto é diferente. Nós temos visto, é muita coisa acontecendo, é muito resultado acontecendo, é do Itarraú. Vemos um governo de humildade, assim, de baixo em cima, todos, pessoal sem arrogância, pessoal compreensivo, preparado, e realmente as coisas têm acontecido. Temos visto tantas e tantas reformas de escolas, escolas que estavam, inclusive, caindo. Um exemplo de a Rua da Prata essa semana, 500 mil reais, inclusive nós cobramos muito essa escola, o governo estava ali colocando recursos. Enfim, para todo lado, você vê as coisas em todos os setores, é só olhar os números dos investimentos em Minas Gerais, passando aí dos 50 bilhões, ou seja, o empresário, a iniciativa privada está acreditando muito nesse governo, não é acreditando só na fala, não, é na prática, acontecendo. E isso é muito positivo. Quando eu anuncio essa semana já o pagamento de até 2 mil reais para todos os servidores, nativos e inativos, isso deixa a gente feliz de ver que participar e apoiar um governo que está preocupado com o servidor público. todo dia a gente tem visto notícias positivas do governo Romeu Zema. Então, secretário Igor, e vossa excelência lá como secretário tem nos surpreendido de forma atenciosa, de forma competente, de forma educada, tem atendido bem nossos deputados e atendido os poeitos, realmente, que são para o bem do povo mineiro. E eu queria enlouquecer aqui e agradecer muito quando o governador Romeu Zema aproximadamente, em uns 40 dias, esteve em São Sebastião do Paraíso, acompanhado de vossa excelência e acompanhado também do secretário de obras, o Fernando Marcato. E outros assessores, secretários, estavam lá presentes, quando foi conhecer, sabe, Raul, um projeto que nós estamos desenvolvendo em São Sebastião do Paraíso, Jacuí, Fortaleza de Minas, Nova Resende, Claraval, que é estradas, rodovias asfaltadas de baixo custo, onde não tem que inventar nada, é só colocar, preparar até o solo normal, de forma profissional, certinho, mas sem ficar com um monte de movimentação de terra para lá, para cá, grandes aterros, nada disso, coisa simples. Estamos fazendo rodovias em corno de 500 mil reais o quilômetro, com emendas parlamentares. O secretário, pôde a venda, secretário, na prática, e com vistoria do DR, com acompanhamento de gente profissional. Então, não tem esse negócio de fazer que a estrada de baixo custo não vai aguentar, não, é a estrada descartada, não é, não, é coisa bem feita. E aí, a nossa, a minha colocação, secretário, é no sentido que eu espero que o governo consiga essa negociação com a VAB do Rio Doce, consiga, com a VAB, com outros projetos e possa ter recursos para investimentos, e que possa criar um programa nesse sentido, para atender os municípios, ligando aos distritos, ligando aos povoados, estradas rurais, inclusive, e até em outras cidades, como o caso Jacuí e Fortaveza de Minas, estamos fazendo essa migração, porque é um projeto realmente que traz muito desenvolvimento para Minas Gerais. E vossa excelência viu na prática lá. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Passa a palavra ao secretário, Igor. Muito obrigado, deputado. Antônio Carlos Arantes, parceiro de primeira hora deste governo. Sabe, deputado, há dois anos atrás, quando o governador Romeu Zema foi eleito e, naquela altura, chegou ao governo do Estado praticamente sem grupo, político, todo o nosso esforço de lá para cá, deputado, era justamente para encontrar apoios como o do senhor, que compreendem que, acima da política do nosso Estado, está o nosso Estado. Nós precisamos de reerguer o Estado de Minas Gerais. Eu sempre digo isso a todos que têm oportunidade. Os mineiros, em 2018, deputado Antônio Carlos Arantes, elegeram os 77 deputados e o governador Romeu Zema com a missão de resgatar o nosso Estado. E todo o esforço do governo do Estado, e está aqui o nosso deputado Guilherme da Cunha, que durante mais de um ano foi muito honrado ocupou a vice-liderança de governo, na missão de trazer parlamentares dispostos a enfrentar esse desafio com o governo do Estado. E acho que hoje, deputado, a gente entende e enxerga, acho que o nosso líder, Raul Belém, também vê isso na prática, como que nós estamos conseguindo construir consenso e união ao redor do que mais importa para todos nós, o mineiro, do cidadão de Minas Gerais. Então, deputado Antônio Carlos Narantes, o senhor, como representante legítimo da população do nosso Estado, sempre de forma muito cordial e respeitosa, trazendo propostas e demandas para o nosso, para o governo, e o senhor sabe que tudo que está ao alcance do governador, o governador faz sim questão de atender toda proposta, não só do senhor, mas de todos os parlamentares que com certeza têm a clara intenção de trazer o bem para o nosso Estado. Este é um governo de boas intenções, este é um governo que quer fazer o bem, o governador Romeu Zema, de forma muito clara, ele quer fazer o bem para o cidadão de Minas Gerais, e ele quer dialogar, quer discutir, quer conversar, e acho que esse ano de 2020, que foi um ano de extrema dificuldade, como o senhor elencou algumas dificuldades aí, demonstrou isso. Como que o diálogo e a aproximação entre o governo estadual e a Assembleia Legislativa foi fundamental para que a gente conseguisse vencer, ainda que não tenha acabado a pandemia, mas vencer os obstáculos colocados no ano de 2020. Então, mais uma vez, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, muito obrigado pela sua parceria e compreensão com o governo estadual, conte sempre conosco. Deputado Antônio Carlos, passo agora a fala ao deputado Gustavo Santana. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nosso secretário de Estado, Igor Eto, minha fala hoje vai ser apenas, Igor, de agradecimento a todo o seu carinho, sua atenção com esta casa. Eu sou testemunha, sempre quando procuro o governo, as portas lá estão sempre abertas, tentando resolver todos os problemas. Eu quero que você leve um abraço a toda a sua equipe da Secretaria de Governo, que são pessoas que estão comprometidas para fazer com que Minas volte ao crescimento, ao desenvolvimento e leve um abraço ao nosso governador, que eu tenho o orgulho e o prazer de fazer parte deste governo e defender este governo, pois este governo está fazendo de uma forma completamente diferente do que os demais governadores já fizeram para este Estado. administrando o Estado, olhando ele para um todo. Nossa região, a região que eu tenho o prazer de representar também, que é o Vale de Jequitonha, o Vale do Mucuri, o governador sempre atento e junto com ele tivemos lá na nossa querida Tia Flotone, levando os respiradores, tantos reformados, depois os novos respiradores que chegou ainda em tempo, tivemos várias oportunidades de olhar com carinho para aquela região e eu sempre vejo que o governo está caminhando bem. E eu só não deixaria ainda, Igor, de te pedir esse grande favor, ainda na esperança ainda dos excedentes, como o prazo está suspenso, eu já tive com V. Exª em várias e várias reuniões pedindo para que chame esses excedentes por causa do déficit da segurança pública de Minas, não só por causa dos excedentes, igual eu sempre falo com V. Exª do déficit de segurança. Então, nós temos esse concurso vigente, como o prazo dele está suspenso por causa da pandemia, e eu tenho certeza que na sua intimidade você quer resolver esse problema, porque nós já falamos várias e várias vezes, mas sabemos que temos que fazer também com responsabilidade os atos de Minas. Mas eu peço que você leve esse pedido ainda ao governador, para que olhe com carinho e o que depender desta casa, Igor. Este deputado aqui, eu tenho certeza que vários colegas meus estão aqui. Você pode contar para que a gente faça com que Minas volte a crescer e a desenvolver e estaremos juntos para votar tudo que for bom para o nosso Estado. E esse deputado continua as ordens aqui para o que o senhor precisar e um grande abraço a vocês, colegas aqui parlamentares que estão aqui na tarde de hoje e ao senhor presidente. Um grande abraço e o deputado às ordens. Obrigado, deputado. Com a fala, secretário Igor. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. De fato, o senhor sempre muito aberto às propostas deste governo e sempre muito firme na defesa da região do Vale do Mucuri e Jequitinhonha com o governo do Estado. Nunca se furtou de nos levar pautas e cobrando atitudes do governo do Estado para a região. Acho que a essa altura o senhor tem de forma muito clara a consciência de que o governador faz tudo que está ao seu alcance para a região, uma região muito machucada do nosso Estado e que precisamos, sim, do apoio da união de todos os deputados da região para ajudar aquela população que tanto precisa do governo do Estado. Sobre a questão que o senhor traz a respeito dos excedentes, acho que o senhor tem razão, não só no meu íntimo, mas no próprio governador Romeu Zemo, de todos nós do governo do Estado, gostaríamos de chamar todos. É sempre importante reforçar o nosso corpo de segurança pública do Estado, mas, infelizmente, deputado, nós temos que tomar duras decisões e decisões que equilibrem as necessidades do nosso Estado e as prioridades do nosso Estado. Segurança pública é uma prioridade, como eu disse, mas a situação fiscal do nosso Estado também é, e aqui eu gostaria de exaltar os comandantes das Forças de Minas Gerais, o nosso secretário de Segurança Pública, que é quem gerencia o prisional e a polícia penal, de um modo geral, de, mesmo com as dificuldades colocadas, de, mesmo com a não condição do governo estadual de atender na plenitude os pleitos deles, encontram soluções e alternativas para a segurança pública do nosso Estado, que nos coloca hoje na condição de um dos melhores Estados, Estados mais seguros, do nosso país. Mas, se eu fico certo, que o governo do Estado não vai parar por aqui, não estamos dando essa como uma batalha perdida. O governador Romeu Zema, reforçando o seu compromisso com a segurança pública, convoca hoje os excedentes da Polícia Civil, mas vai continuar buscando alternativas para fortalecer e equipar, não só do ponto de vista de recursos humanos, mas também de técnicas e de equipamentos, toda a nossa segurança pública do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Passa a fala agora o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, meu caro presidente, doutor Jean Carlos. Em seu nome, eu quero cumprimentar os colegas e as colegas deputadas que estão aí presentes. de uma maneira muito especial também, eu quero cumprimentar o secretário de governo, Igor Eton, por estar aí nos proporcionando essa oportunidade de tirarmos as nossas dúvidas e podermos aí exercer a nossa atividade por si, por mais importante que é essa, que é a de fiscalização. Ô Igor, secretário Igor, eu tenho dois assuntos a tratar nessa reunião. O primeiro deles, eu gostaria muito de concordar com o senhor quando o senhor disse que nós ainda nós não terminamos, a covid está aí, está matando muita gente, já passamos dos 10 mil casos de mortes em Minas Gerais, já estamos aí beirando os 450 mil infectados em todo o estado e é necessário que tanto o governo quanto a população façam as suas partes. a população está aí, a gente anda pelas ruas e fica apavorado com o que vê. Encontros em barzinhos, happy hours, festinhas, baladas, você vai no mercado como aqui em Montes Claros, você vê o povo lá andando no mercado sem máscara, sem nada, então, realmente a população, eu não sei se a população cansou ou se a população está desavisada, mas a população não está fazendo a sua parte. e por outro lado, é importante que o governo continue nesse caminho que está percorrendo. O secretário Carlos Eduardo, ele tem feito um trabalho primoroso aqui em Minas Gerais, nós tivemos aí a nossa reunião da Comissão de Saúde e todo o conhecimento das medidas que estão sendo tomadas, até mesmo para o processo, o grande esforço para a vacinação assim que as vacinas estiverem prontas, então, é uma logística muito grande, são milhões de seringas, são, o senhor falou aí, 700 freezers para poder acomodar as vacinas, a distribuição é um trem fantástico e o secretário nos garantiu que Minas está preparada para isso, isso é ótimo. Mas eu queria só chamar a atenção, secretário Igor, é que em alguns locais a secretaria ela está, vamos dizer assim, os contratos que foram feitos de forma emergencial estão vencendo, eu queria citar como exemplo o Hospital Universitário de Montes Claros, que aliás, eu estarei em Belo Horizonte amanhã, eu estou hoje em Montes Claros, juntamente com o reitor da Unimontes e diretores do Hospital Universitário, porque 200 contratos que foram permitidos para o combate à Covid, eles vencem agora no mês de dezembro, isso não pode acontecer, se acontecer, o Hospital Universitário vai deixar de ser a grande referência no tratamento da Covid em todo o norte de Minas, então é importante que os contratos provisórios do Hospital Universitário, da rede FEMIG, eles sejam renovados, porque nós não podemos ter os CTIs com respiradores, com as câmaras, com tudo pronto, mas não ter o material humano, que é o mais importante, então faço o apelo para que o governo possa rever essa decisão de romper, ou de romper não, de aceitar o terno dos contratos agora em dezembro. Também outra coisa importante, recontratar os leitos de CTI, o Estado desativou os leitos de CTI, porque a Covid estava num declínio, mas está voltando a crescer novamente, então tem que voltar a recontratar os leitos de CTI em todos os hospitais de Minas Gerais, é o mínimo que Minas Gerais pode fazer, é o mínimo que o governo Zema pode fazer, eu faço esse apelo como médico, como presidente da Comissão de Saúde, doutor Jean está aí, ele sabe perfeitamente do nosso esforço, nós temos aí vários colegas que foram contaminados pela Covid, o Duarte Berchi, a Celise Laviola, vários que estão aí sentados, claro que não estão contaminados, já passaram pelo período, mas eles são testemunha do esforço que é feito para que a gente possa controlar a Covid. E terminando, Jean, me permita, eu queria fazer um apelo em nome do IDEN, o IDEN é o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, incluindo o Norte de Minas, Vale do Jequitão e Mucuri, e o IDEN hoje ele é um órgão enfraquecido, mesmo com toda boa vontade do Nilson Boyd, é um camarada correto, sério, capaz, competente, mas falta o IDEN orçamento, Igor, e o IDEN ele pode ser esse fator de desenvolvimento de Minas Gerais, porque eu já falei isso com várias pessoas, inclusive com você, de que a recuperação econômica financeira de Minas Gerais pós-Covid vai passar pelo Norte de Minas, e o IDEN ele tem que estar fortalecido, se você hoje pede o IDEN em uma caixa d'água, se pede para poder abastecer uma comunidade, ele não pode fazer absolutamente nada, porque não tem o financeiro e é importante que o IDEN tenha o financeiro para que ele possa atender a demanda dessas três grandes regiões, prazer falar com o senhor, prazer em rever e amanhã nós estaremos com o secretário de saúde e se for necessário eu irei acioná-lo para que a gente possa dar esse suporte ao hospital universitário da nossa Unimontes aqui em Montes Claros. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos. Passa a fala agora ao secretário Igor. Deputado Carlos Pimenta, muito obrigado pelas suas colocações. De fato, o senhor traz pautas que são muito importantes, peço perdão, a mim não ficou claro se a questão dos contratos temporários na saúde que ao senhor se referia eram de pessoal ou de outros perfis de contrato. Se for sobre o pessoal, é uma preocupação, sim, do governo do Estado contra a questão de contratos temporários, não só da saúde, mas de outras pastas também, tanto que tramita aqui na Assembleia Legislativa hoje o projeto 2150 que trata sobre esse assunto, que está em discussão na Assembleia Legislativa e já reputo esse projeto como muito importante para a gestão dos contratos temporários de pessoal no governo do Estado. Caso, se eu esteja falando de outros contratos de equipamento, expressão de serviço, fique certo de que o senhor estará amanhã com o nosso secretário Carlos Eduardo e de que a ordem do governador a todos nós é muito clara, não podemos deixar nenhum mineiro ou mineira desassistido do ponto de vista de saúde. Então, nós vamos sim, pode contar com todo o esforço do governo do Estado para encontrar alternativas para a renovação destes contratos de emergência por conta da pandemia. Sobre a questão do IDN, o IDN tem sim um papel central no governo do Estado, é sim uma das ferramentas de desenvolvimento para o Norte, Nordeste, para toda a região mais carente do nosso Estado e o governador Romeu Zema tem foco no IDN como um propulsor, como uma ferramenta para levar melhorias a essa região e com certeza é sim interesse do nosso Estado em reforçar o IDN, não só do ponto de vista orçamentário, mas do ponto de vista de políticas públicas também, de efetividade e eficiência das políticas públicas ali colocadas e de antemão já conto aí com o apoio do senhor deputado para nos ajudar a construir este caminho de políticas públicas que o IDN tem sim toda condição de executar de forma muito efetiva e eficiente para todos na região do nosso Estado. Deputado Carlos. Doutor Jean, eu quero apenas só esclarecer essa questão dos contratos administrativos. Assim que foi o hospital universitário que pertence à faculdade, a Unimontes, a nossa universidade estadual de Montes Claros, é o único hospital 100% SUS e pertencente ao Estado. O Estado tem a rede FEMIC, mas é uma autarquia. O único hospital que o Estado tem é o hospital universitário. E assim que começou, começaram os casos de aumento da Covid, do coronavírus, das infecções, foi permitido para que o hospital universitário fizesse contratações temporárias. são médicos, são enfermeiros, são intensivistas, são fisioterapeutas, são biomédicos, enfim, são este pessoal que atua na linha de frente da Covid, dentro dos CTIs. E esse contrato, o prazo de validade dele é agora em dezembro. Então, se não for renovado a contratação deste pessoal, são 200 funcionários, nós vamos ver o caos se instalar aqui em Montes Claros, porque a Santa Casa sozinha, o Hospital Arutorinho sozinhos, eles não vão dar conta. E é importante que o hospital universitário, que atende não só Montes Claros, mas uma grande parte dos municípios vizinhos, esse hospital, ele é essencial no controle e no combate à Covid. Então, além da contratação dos 200 funcionários do hospital universitário, que os contratos precários vencem agora em dezembro, é importante também que o governo autorize o Estado a assumir os leitos de Covid. Eles estavam sendo gradativamente desativados porque nós estávamos num, vamos dizer assim, num patamar muito confortável. Os casos caindo, as mortes caindo e é óbvio que em determinado momento tinha que voltar os leitos normais de CTI para atender a população geral de outras doenças. Mas já que está aumentando, já que nós estamos aí passando por essa dificuldade, o governo, é importante que o governo, não só em Montes Claros, mas em todos os municípios mineiros que contratou leitos de UTI, que ele renove novamente os leitos de UTI até que essa segunda onda, esse aumento abrupto que está acontecendo, ele possa também ficar sob controle. Então, muito obrigado e amanhã, se for necessário, eu estarei procurando o senhor para a gente tratar mais a miúde esses dois assuntos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra agora, a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente, cumprimento e cumprimento os nossos colegas parlamentares, cumprimento o secretário e vou aos meus questionamentos que são em três eixos. Vou me ater ao objetivo do Assembleia Fiscaliza, que é exatamente a nossa tarefa de fiscalização da gestão pública. Por isso, nós temos uma emenda à Constituição e acho importantíssimo essas ações que nós realizamos enquanto Parlamento Mineiro de fiscalização do Executivo. Primeiro, secretário, eu queria... São três eixos e queria, primeiro, fazer uma observação. Nós estamos no último. Assembleia Fiscaliza. Podemos debater várias questões, todas as questões do Estado. E uma me preocupa e chama muito a atenção. O orçamento do Estado. Acho que, como Parlamento, é nosso dever zelar pelo cumprimento da Constituição do Estado. Eu fiz esse questionamento a um secretário e ele conduziu como se fosse uma opinião. Não é uma opinião. Os dados são públicos. O governo de Minas não executou o mínimo constitucional em saúde, como também não executou o mínimo constitucional em educação. No caso da educação, deixou de investir até o momento mais de dois bilhões de reais, recursos, inclusive, suficientes para quitar integralmente o décimo terceiro da educação. A saúde me chama a atenção porque a ausência do investimento mínimo constitucional acontece no ano que nós estamos vivendo uma pandemia. Não me interessa, como Parlamento e representação popular, é um balanço de que governos anteriores não fizeram. Porque o nosso papel como poder legislativo é o de fazer a fiscalização. E 2020 é um ano que o governo não cumpriu o mínimo constitucional, nem na área da saúde, nem na área da educação. Como também não cumpre em relação à FAPMIG. Hoje pela manhã, o secretário fez o debate sobre a previsibilidade. A previsão é dizendo assim, o que a gente empenha é o que a gente consegue executar. O que eu tenho observado é que o governo tem tratado o orçamento de uma forma completamente discricionária. A peça orçamentária vem, a gente aprova tudo certinho, os 25%, os 12%, os 1%. A execução está de uma forma extremamente discricionária. Por exemplo, a FAPMIG, que eu debati hoje pela manhã, que acho que é um importante instrumento no enfrentamento à pandemia, a execução está em média de 20% daquilo que foi orçado. mas há uma previsão constitucional de investimento no Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Meu primeiro ponto é exatamente um debate político da necessidade da execução de um orçamento que nós não tenhamos uma peça orçamentária fictícia. A gente aprova, mas a sua execução fica completamente discricionária por parte do Estado. O segundo ponto, eu coloquei como relações democráticas com o funcionalismo. Não é de conhecimento de todos, a minha origem é sindical, fiz a representação dos trabalhadores da educação e da classe trabalhadora no movimento sindical e me assusta muito a condução política do governo em relação aos servidores através das suas entidades sindicais. Eu já vi avaliações ideológicas que secretários fazem por avaliações ideológicas, não conversa com determinados sindicatos. Já vi aqui, nessa casa, nesse auditório sendo dito. E nós estamos fechando o segundo ano do governo sem que o governo tenha conseguido estabelecer relações democráticas de negociação no âmbito sindical. O próprio projeto de lei que o senhor menciona, 2150, há uma série de problemas que as entidades sindicais já apontaram, não digo só da educação, mas que seria muito importante que questões que se relacionassem à vida do servidor fossem discutidas com os servidores. é importantíssimo que o patrão consiga estabelecer relações democráticas com seus trabalhadores, no caso, os servidores públicos. E, por fim, presidente, faço em 30 segundos que também é um outro objeto de preocupação, presido uma comissão que tem chegado muitas demandas da comunidade, e uma questão que me assusta também é a ausência de relações democráticas com as comunidades. decisões sobre políticas públicas que afetam diretamente a comunidade são tomadas sem que as comunidades sejam consultadas, sejam ouvidas, ficam sabendo por rede social, ficam sabendo de uma forma completamente desrespeitosa, na minha opinião, e é que é preciso que o governo, então, pelo menos eu digo isso no âmbito da educação, consiga estabelecer relações que consigam escutar a sociedade, a comunidade envolvida, naqueles problemas que estão apresentados. São essas as minhas primeiras considerações, presidente. Obrigado, deputada. Secretário Igor. Obrigado, Beatriz Serqueira, muito obrigado pelas suas ponderações. Vou tentar me aterendo o tempo aqui, distribuindo nas suas colocações. A primeira questão do mínimo constitucional, aliás, indo um pouco mais além, é a questão da execução orçamentária no Estado, especialmente sobre saúde e educação. Deputada, eu, apesar de não ser a pasta de meu comando, a questão da execução orçamentária do Estado, o que eu posso garantir à senhora é que esse governo cumpra a Constituição. Então, ainda que a gente, o que diz na Constituição é que nós temos que, ao longo do exercício, fazer o seu cumprimento. E do orçamento também, o governo não pode gastar nada para além do orçamento. Então, nós estamos trabalhando, foi um ano extremamente atípico, acho que, do ponto de vista de educação, nós podemos citar, por exemplo, as escolas estão fechadas há quase um ano. Óbvio, acho que a senhora já tinha até uma conversa sobre esse assunto, em que concordamos que o perfil de execução orçamentária na educação se afeta. Se as escolas estão fechadas, fica, boa parte do orçamento, da execução orçamentária é, com certeza, atingido. Mas acho que, para além disso, como a senhora bem afirmou, o orçamento é público. Então, nós estamos sempre à disposição para discutir, para prestar contas e apresentar como que o governo estadual está, de forma muito transparente, trabalhando a questão orçamentária do nosso Estado. Sobre a questão de discussão com os servidores e também com a sociedade civil organizada, deputada, a gente, o governo reconhece que nós precisamos de discutir com todos. Não há, por parte deste governo, nenhuma intenção de se esconder, de não receber. Posso citar aqui um outro exemplo, a própria reforma da Previdência, me lembro bem à época, não teve uma instituição, deputado, que pediu a agenda com o ex-secretário de governo, por exemplo, que não foi atendido. Acho que a gente sempre tem que estar pronto para discutir com quem quer que seja e dialogar. O que não pode, sobre a maneira, significar que aquela discussão ali é que vai determinar, vamos dizer assim, a ação do governo. O governo precisa dialogar. Nós vivemos uma democracia, mas o governo também precisa cumprir a sua função constitucional de executar as políticas públicas. E é claro que é sempre uma discussão muito difícil, a discussão sobre as políticas públicas, porque sempre temos vários lados, várias opiniões e vários pontos de vistas legítimos. Mas eu acho que, acima de tudo, deputada, o que eu posso aqui garantir para a senhora é toda a disposição do governo estadual em ouvir, independente se oposição, independente se situação, independente se deputada, independente se sindicalista, representante de associação, isso para nós é uma questão até de civilidade. Nós precisamos de discutir, nós precisamos de dialogar e, democraticamente, apresentar situações e, já encerrando, presidente, respeitar também as decisões e o que está ao alcance de cada um dos lados. Claro que o governador Romeu Zema gostaria de fazer muito mais pelo nosso Estado. Claro que ele gostaria de atender mais demandas e pessoas do que ele atende. Mas, infelizmente, essa não é a nossa condição do Estado, de atender todos à plenitude. Então, a gente tenta, no limite da nossa condição, fazer o melhor para o nosso Estado e sempre contamos com o apoio e com as ponderações, com as críticas e sugestões, não só da senhora, mas de todos os mineiros que querem o bem do nosso Estado. Deputada Beatriz. Bem, acho que as informações do orçamento são públicas, exatamente por isso que eu sei que não está cumprindo o mínimo constitucional, nem saúde, nem educação, nem FAPMIG. E acho que o que é fundamental é como poder legislativo, a gente ir acompanhando a execução ao longo do ano. Para não chegar em dezembro, você tem o empenho, o dinheiro não vai chegar na ponta, mas o empenho cumpre o mínimo constitucional do ponto de vista, muitas vezes, da interpretação da legislação. A observação das relações democráticas, secretário, não é apenas a escuta. De fato, toda essa assembleia fiscaliza, o relato dos deputados, demonstram que o senhor e outros secretários têm recebido as pessoas. Não se trata disso. Se trata, por exemplo, de a gente solicitar inúmeras vezes cronogramas de nomeações de concurso público, como deveriam ter sido 4 mil nomeações esse ano, a gente não tem resposta. Eu não tenho resposta na Comissão de Educação, o Sindhute não tem resposta de um cronograma, apesar de muitas reuniões. Então, o debate é como estabelecer relações democráticas, para além da escuta. Eu vou gastar o último minuto que me resta, presidente, para fora do assunto do Assembleia Fiscaliza, dizer exatamente que o nosso papel como bloco parlamentar nessa casa e como bancada de oposição tem sido um comportamento de propositivo. Não achei correto, não concordo com a avaliação feita por colega parlamentar de que esse julgamento de governo, pessoas do bem, política e gestão pública não se faz dessa forma. Nós temos tido um comportamento extremamente propositivo, durante toda a pandemia estivemos atuando na Assembleia Legislativa e é fundamental que, numa democracia, nós tenhamos todas as opiniões e o bloco parlamentar ao qual eu e vossa excelência, presidente dessa audiência, participam, é muito importante. O nome da ex-presidenta é Dilma Rousseff, a quem eu tenho muito orgulho de pertencer ao mesmo partido político, porque foi uma mulher torturada para que entregasse os seus colegas de atuação e sob tortura. Sob tortura, nós sabemos o que é a tortura numa ditadura civil-militar, como os torturadores torturam mulheres, que a relação de tortura com as mulheres, inclusive, é muito pior em relação aos homens. Tenho orgulho de pertencer ao mesmo partido político dela e acho fundamental que, em algum momento, o Brasil resgate a história, porque, na primeira vez que nós vivemos o golpe, nós vivemos um longo período de ditadura civil-militar. Empurraram para debaixo do tapete os mortos e desaparecidos e ficou por isso mesmo. Agora, num golpe parlamentar em 2016, se nós, brasileiros e brasileiras, não passarmos a limpa essa história, de golpe em golpe vai viver o Brasil, de rupturas democráticas de acordo com a conveniência de determinados grupos políticos. E foi um grupo político que, terminada a eleição em 2014, disse que ela não governará. E inviabilizou pelo parlamento a condição de gestão no Brasil até nós chegarmos num golpe militar, porque impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Então, o senhor me desculpa ter feito essa observação completamente fora do debate do Assembleia Fiscaliza, mas não achei correto o comportamento conosco enquanto bloco parlamentar, como se nós não estivéssemos cumprindo o nosso papel. E não é a relação de amizade de governador com a presidenta que define política econômica, política financeira ou a política no nosso país. Então, trazer esse debate não foi adequado ao momento da Assembleia Fiscaliza. Então, eu queria deixar registrado esse posicionamento e o nome da presidenta é Dilma Rousseff, a primeira mulher a presidir o Brasil, como ontem. Nós celebramos a eleição de duas importantes mulheres a prefeituras aqui no nosso estado, Marília Campos e Margarida Salomão. Mulheres que muito nos ajudam ao enfrentamento da violência política de gênero que nós enfrentamos quando estamos nos espaços da política. Obrigada, desculpa por exceder o tempo. Obrigado, deputada Beatriz. Faço minhas suas palavras. Passo a palavra agora ao deputado Vigílio Guimarães. Sr. Presidente, deputado Jean, secretário, Igor, demais colegas, deputados, deputados, eu não poderia deixar pedir licença para me somar à deputada Beatriz que me antecedeu aqui. Não é tema, mas, de fato, me pareceu extremamente inoportuno e mal colocado toda essa gestão a respeito de o que poderia ter feito o governo anterior do PT em Minas Gerais vis-à-vis do governo federal. Na realidade, em 2015, não houve mais governo. Foi impedido de governar. O impeachment foi concluído depois, mas ele já começou em 2015. E também os ataques em viabilização política do governo Pimentel. Mas eu queria até aproveitar isso e me somar inteiramente às palavras da minha companheira Beatriz Serqueira, mas dizer que outra coisa também que envolve esse mesmo assunto é que muitas vezes nós deixamos nos levar por alguns enganos. um deles, uma lenda que existe é que o governo federal pode tudo. Não pode. Não pode. Não é que teve só a questão da viabilização do governo Dilma e do governo Pimentel em 2015. 2016 já caiu. Não houve esse convívio. Houve uma tentativa até de fazer o acordo com o governo Temer e o que acabou não ocorrendo. Mas o assunto principal é que essa ideia falsa de que o governo federal tem muito recurso e não vê tudo, isso serve para aplacar a nossa consciência e para não fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho 150 anos, eu vejo aí o deputado Eli e o presidente que gostam de citar os claros, o senhor Gilson disse que eram os fundadores da ciência econômica moderna, já disse há 150 anos atrás mais ou menos que a economia é uma ciência cruel, ela é antipática porque coloca que só sonhos eles querem ser tão antipática quanto a lei da gravidade. O problema é esse, dizia ele há 150 anos, a lei da gravidade também é insensível, pega pessoas boas, amáveis, velhinhos, mas que desconhecem a lei da gravidade com tomos terríveis. A lei da gravidade dá uma se perdoa por isso, quebra perna, quebra o braço, cobre o pescoço, pega a vida. Fazer o quê? Trabalhar em cima de ilusão não resolve nada. Nós já passamos isso agora nessa discussão meio mirabolante que se criou aí da lei de Andir, nós vimos que isso não existe, não rende nada, nós não podemos trabalhar em cima disso. Os recursos do governo federal, a carga tributária líquida é um texto para o Estado, um texto para os municípios, um texto para a União. Se alguém duvidar, vamos pegar a estatística e ler. Não adianta eu somar o que o governo federal recebe de contribuição de previdência, de verbas que ele não pode usar. A carga líquida, tirando aquilo que é devolvido em dinheiro para o cidadão, não estou somando aqui salário, não. Estou falando dos incentivos fiscais em todas as contribuições, o reintegra, e vai. Então, não adianta trabalhar sobre essa lenda. O Estado tem que fazer a parte dele e nós, a Assembleia, temos que fazer a nossa. Eu sou oposição, não é por uma questão política, é por uma questão de oposições muito diferentes. Eu gostaria de um Estado mais interventor, ou seja, eu sou a favor do estatismo, do estatismo, que não significa gigantismo estatal. atribuir à esquerda o gigantismo estatal é um desconhecimento absoluto. Então, nós temos que fazer reformas, com certeza, e o melhor aproveitamento, com certeza, dos nossos recursos patrimoniais. Temos que fazer isso, sim. Eu não sou o Comandante de privatizar-se em mim, mas é preciso uma incorporação intensa da colaboração de atrair os recursos privados, desbunocratizar, fazer esse esforço, fazer na área da Copasa, o próprio governo Pimentel criou o Sarparte, que é para isso, para fazer essas parcerias. Enfim, não vou estender que já me deu o último minuto aí, final. Mas tem uma vasta questão de ser feito, mesmo até, acredito, na área também tributária, que nós poderíamos ser mais ofensivos na questão tributária, tem proposto isso, eu sei das dificuldades que parecem ideológicas do governo, mas tem um amplo campo de ação que pode, deve ser implementado na área da reforma, das reformas e revisões da gestão patrimonial, em todos os seus sentidos, e também na tração de investimentos, nas parcerias, na desburocratização. Não é a solução, gigantismo estatal, isso não é da esquerda, isso não está em clássico nenhum, não conheço isso, manual nenhum, não conheço isso. eu conheço aqui, são outras coisas como definir a mudança do modo de produção e o avanço social que a esquerda propõe, o PT tenta fazer e eu participo, mas não impede de colaborar com o governo naquilo, e principalmente via Assembleia Legislativa, naquilo que for necessário ao povo mineiro. Secretário. ser as palavras do deputado Virgílio Guimarães e dizer que, de fato, quando ele disse que apesar de estar em posição de oposição a este governo, ele sempre se relaciona de forma muito clara, objetiva, respeitosa e propositiva com este governo. Eu acho que é assim que as democracias crescem e se fortalecem. E se nós queremos um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, é necessário que a gente tenha uma democracia forte, respeitosa e o deputado Virgílio Guimarães com certeza caminha nessa direção. Então, muito obrigado, deputado. Deputado Virgílio, mais dois minutos. O secretário pode continuar nesse sentido, quanto ao meu, quanto ao meu, nós temos muito o que fazer. Eu já estou numa idade mais provecta, não estou na idade mais para ficar fazendo coisas com um futuro tão longeito assim. Tem que ser coisa incoerente com o nosso pensamento nesse sentido. Encontrei da parte da sua, com uma gratíssima surpresa no exercício da... E olha que substituindo pessoas com uma experiência política enorme. O deputado de lá, que é um grande amigo, o deputado do custódio, o ex-deputado do custódio, e o seu desempenho está sendo excelente, é aquilo que eu posso em ter de produção legislativa, de ação política. Eu queria me somar também, aí nesse minutinho que me resta, ao deputado Carlos Pimenta na reivindicação do Norte de Minas Segundo Leite, e também até lembrando, secretário, que já foi bastante conhecido, foi da nossa lavra, junto com outros parlamentares também, deputado José Reis, que fizemos grandes mudanças na área, atendendo e a incorporação atendendo aquilo que era necessário para o desenvolvimento do rodoviário, como a construção do anel de Montes Claros, a construção do retomado de obras importantes feito da ponte de São Fracido, do município de São Fracido, mas não é possível da região não, em qualquer âmbito, para retomar a intensidade do investimento, do crescimento, da geração do emprego, é isso, mas está incluído aquilo que for contrariar o investimento como estratégico, era o meu voto contrário, o meu discurso contrário, mas aquilo que puder fazer em favor do Estado, do crescimento, sair da crise, para menos os meninos estão morrendo, hoje doença, hoje na lição econômica, pode contar comigo e se ativo, não é porque eu sou positivo, não, porque eu não gosto de ficar muito alimentando ilusões em termos de soluções que não existem, temos que fazer aquilo para a nossa democracia e que é do nosso dever. Obrigado, deputado. Eu peço aos deputados que estão presentes remotamente, aos deputados que estão aqui presentes também na nossa audiência, para permanecer, que já já daremos início à votação dos requerimentos oriundos dessa audiência. Passo a fala agora ao deputado Raul Belém. Presidente Jean Freire, nosso secretário de governo Igor Eto, deputada Beatriz, deputada Celis, deputado Gil, todos os deputados que nos acompanham remotamente, quero aqui fazer um agradecimento especial também à sua equipe, secretário que te acompanha, o Juliano, o Samir, o Felipe, toda a equipe de governo que tem trabalhado muito e a gente é testemunha disso, para que as coisas possam ir bem, especialmente na relação com essa casa. Mais um Assembleia Fiscaliza, esse grande projeto que é tão importante para Minas Gerais, nós estávamos ouvindo o secretariado, ouvimos o governo e é muito importante também reconhecermos o trabalho que vem sendo feito. E aqui, como líder de governo, eu quero dizer que sou testemunha desse bom trabalho que vem sendo executado sobre a sua liderança, secretário Igor, do seu esforço. Essa é uma casa, eu não estive aqui em outros momentos, mas, assim, de fora, eu consigo perceber que é uma casa que tem uma grande independência por tudo que foi modificado nesses últimos anos e o governo tem lidado de forma muito respeitosa com isso. Eu sei que nós temos um grande desafio pela frente, grandes desafios, mas eu tenho absoluta convicção que, da maneira que o senhor e o governador Romeu Zema vêm conduzindo com humildade, com trabalho, com respeito às opiniões divergentes, nós iremos conseguir, nós iremos conseguir fazer uma Minas melhor para todos os mineiros. sabemos que os desafios são inúmeros, são muitos, mas, rodando o Estado de Minas Gerais, a gente consegue perceber que existe uma grande confiança no governo do Estado de Minas Gerais. Essa confiança depositada que eu tenho certeza que tem o governo sabido dessa importância e tem transformado tudo isso em muito trabalho pelo povo de Minas. Nós sabemos que precisamos buscar soluções, precisamos buscar recursos para poder chegar à ponta, chegar às pessoas, mas, aqui, mais uma vez, como testemunho, quero dizer que o governo é bom pagador dos seus compromissos e isso gera uma confiança, gera um crédito para qualquer governo, em momento de dúvida, em momento de incertezas. Então, isso é uma característica desse governo que vocês têm imprimido, um governo que respeita a todos, um governo que paga suas dívidas, independente de que partido é o prefeito, é um governo republicano. Nós precisamos reconhecer isso e precisamos entender que esse debate, talvez, de PT, PSDB, ficou para trás. É um governo novo, é um governo que vem para fazer um trabalho diferente, pois, assim, o povo de Minas quis. Então, eu quero dizer que vocês contem comigo, contem, eu tenho certeza, com todos os deputados, com o presidente dessa casa, nós temos uma missão grande pela frente. E eu tenho certeza que nós, com muito trabalho, com muito esforço, com muito diálogo e com simplicidade nas coisas do trato público, porque esse é um governo simples, é um governo que busca sempre entender da melhor maneira as coisas, não dificulta, não cria transtornos, não burocratiza, e eu acho que é assim que tem que ser, é isso que as pessoas esperam de nós. Então, conte conosco, conte com o nosso trabalho, desejo muito sucesso, que Deus continue abençoando, fortalecendo cada vez mais, não só o governo de Minas, mas a nossa casa, os deputados, o povo de Minas Gerais, que eu acho que é o mais importante, o mais importante é o povo de Minas Gerais, e eu acho que esse avião que o senhor mencionou aqui, que vai decolar, que está decolando, se Deus quiser, nós, como tripulantes, como pessoas que torcem para que isso dê certo, nós precisamos trabalhar muito para que esse avião fique em boa altura e que esse voo possa transcorrer muito bem, se Deus quiser. Muito obrigado, secretário, obrigado a todos. a palavra do secretário Igor. Deputado Raul Belen, nosso líder de governo, gostaria apenas de concordar e corroborar com as palavras ditas aqui por vossa excelência e dizer que para nós, deputados, especialmente para mim na condição de secretário de governo e para o nosso governador Romeu Zema também, nós temos muita gratidão ao senhor por ter topado o desafio de liderar este governo aqui na Assembleia, este governo que não é um governo fácil pela condição política em que ele foi eleito, não é um governo fácil pelos desafios que Minas Gerais já vinha enfrentando e não é um governo fácil, infelizmente, pelos desafios que se colocaram da eleição de 2018 para a frente. Mas, ainda assim, o senhor topou a assumir a liderança deste governo e, de forma muito competente e brilhante, tem conseguido fazer a intermediação e aproximar cada vez mais a casa legislativa do governo do Estado. Então, de forma muito serena, de forma muito objetiva, muito transparente e leal, seja com o governo, seja com seus pares, deputados estaduais. E isso só reforça a intenção deste governo de trazer cada vez mais apoio para as propostas e mudanças que o governador Romeu Zema quer propor para o nosso Estado, visando, muito e exclusivamente, o bem e a dignidade dos nossos cidadãos por todo o nosso Estado. Muito obrigado, deputado. Obrigado, secretário. Deputado Raul Belém, vai fazer os dois minutos. Passo a fala agora ao deputado Gil Pereira. Boa tarde, presidente Jean Freire. Na sua pessoa, quero saudar a todos os deputados, a nossa deputada Selize, a Beatriz, ao nosso líder Raul, saudar o secretário de governo, Igor. Dizer, Igor, que você está de parabéns, eu sinto em você a vontade de acertar e tem lutado para isso, a facilidade de comunicação, de receber os deputados, os prefeitos, as lideranças. Então, o governador Zema escolheu uma pessoa realmente de fácil trato que quer resolver as coisas para o nosso Estado. Falando aqui, eu sou um deputado distrital do Norte de Minas, então, eu falo muito de sol, de água, e, primeiro, também, falar das palavras que o deputado Carlos Pimenta, agora há pouco estava falando com o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, infelizmente, a onda começou a subir lá, eu já tinha falado com o secretário, através de V. Exª, com o Carlos Eduardo, para que possa aumentar o número de eleitos da nossa cidade, que o Estado possa bancar isso, porque, realmente, e amanhã, às 10 horas da manhã, estarei com o secretário Casa Eduardo, falando sobre esse tema, sobre a Santa Casa também. Então, eu quero agradecer V. Exª. Uma coisa, e hoje eu tive aqui também a Minas Ficaliza, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a coisa que eu sempre falei com o nosso governador Zema, com V. Exª, e falei hoje de manhã aqui também, e acabei de receber uma terceira ligação sobre a questão da CEMIG. Eu sei de todas as dificuldades, da boa vontade do governador, mas sei também da ansiedade dos empresários que estão aqui. Se eu ligar aqui agora, depois eu vou te mostrar, um empresário acabou de ligar para mim e disse, hoje eu estou precisando que a CEMIG me mostre o caminho, eu estou precisando ligar 12 usinas fotovoltaicas, estou em dificuldade. Então, mandou um e-mail aqui, vou passar para a V. Exª. Então, realmente, o Estado tem credibilidade, o governador deu essa credibilidade, tem investidores nacionais, internacionais, que estão vindo para cá, e, como o próprio governador tem falado, quer dizer, a CEMIG tem sido um pouco a trava do nosso desenvolvimento. Então, a nossa região, o norte de Minas, o Vale de Aguichonha, tem grandes possibilidades de ter essas plantas, já estão tendo essas plantas, de ter um investimento, já está assinado, mais de 30 bilhões de investimentos na área de usina solar fotovoltaica, e o próprio prefeito Humberto Souto pediu, fala com o governador, que o Montes Claros também está precisando de uma nova subestação, porque aqui já está carregada. Quer dizer, isso é um bom problema, um bom problema porque estão indo empresários, estão indo investidores, e nós temos a condição de receber mais. E, infelizmente, a CEMIG não está dando conta da celeridade que os empresários querem para gerar esses empregos nos nossos estados. Então, a única coisa que eu tenho para falar, e eu estou sendo até chato que, toda vez que eu vejo você e o nosso governador Zema, eu toco nessa questão da CEMIG, porque a CEMIG, infelizmente, poderia dar mais celeridade para que a gente pudesse, e não é só na energia solar fotovoltaica, não, no sábado passado, incomodei o secretário, no sábado à tarde, com um empresário que já é uma empresa de hidrômetros lá na cidade de Bocaiúva, que já gera 500 empregos, comprou um lá no Ceará, que gera 300 empregos, está querendo trazer do Ceará para Bocaiúva. Por que não trouxe ainda? Por causa da CEMIG. Então, é só essa ponderação, secretário, e agradeço pela sensibilidade e pelo trabalho que você vem fazendo à frente da secretaria. secretário. Deputado Gil Pereira, gostaria de agradecê-lo pelas suas colocações. De fato, sempre muito receptivo e propositivo, também, em relação às questões do norte do nosso Estado. Sobre a CEMIG, comentando rapidamente, já tivemos conversas sobre este assunto. Acho que está no papel do deputado, o senhor, trazer as ponderações de forma alguma, isso de forma inconveniente, pelo contrário, sempre muito propositivo, sempre muito correto com as suas ponderações. E eu corroboro aqui com a fala do senhor de que a CEMIG está numa situação muito delicada, mas, independente disso, ela tem a obrigação de encontrar soluções para os seus problemas, ainda que não sejam soluções ideais. Mas aqui, eu gostaria de reafirmar o compromisso do governador Romeu Zema de buscar alternativas para a CEMIG. Não só alternativas, como muitas vezes já foi dito, de desestatização, de privatização, que esta é, sim, uma pauta importante. Eu entendo, deputado, que a esta altura é uma pauta que deveríamos, a gente tem condição de discuti-la, não aprova ou reprova, mas discutir alternativas para a CEMIG. Mas, para além de desestatização, como que a gente faz com que a energia chegue no nosso Estado e como que a gente facilita o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda no nosso Estado. Para o governador, o senhor tem toda a razão, deputado, é muito claro a necessidade, quer dizer, a condição de que, hoje, a condição energética do nosso Estado é, sim, uma das travas para o nosso desenvolvimento. Nós precisamos encarar esse problema de frente. E contamos com o apoio do senhor e com todos os deputados aqui na Assembleia Legislativa para discutirmos propostas e soluções que, de uma vez por todas, tirem essa trava do nosso desenvolvimento e dê condição ao Estado de Minas Gerais de se desenvolver e trazer mais geração de emprego e renda para todos o nosso Estado. Deputado Gil. Agradeço as colocações. Eu tenho certeza que está tendo todo o empenho de você e do nosso governador. Um último tema que eu gostaria de falar e também já levei ao governador, a você, o governo federal tem, sim, podia investir mais no nosso Estado. E aqui eu estou falando também regionalmente é a questão da barragem que está aí. Lá já foi investido 176 milhões, tem mais 24 de emendas dos parlamentares da bancada federal do dia de 18 para 19. O ano passado teve mais um aporte, esse ano um aporte de mais de 50 milhões. Então, pedi a força do governador para que o presidente, o presidente da República e o ministro do Desenvolvimento Regional da Integração Nacional, o Rogério Marinho, possa licitar logo essa obra. Essa obra, ela vai jogar 34 metros cúbicos de água no São Francisco. Só para você ter uma ideia, a transposição toda, nosso líder, é 26 metros cúbicos que gastam na transposição. E só essa barragem vai gerar 34 metros cúbicos. Então, para que ela possa, além de ter esse represamento da água, para também que lá possa ter esse projeto que está aí, que são 35 mil hectares, cada hectare gera um emprego direto, gera dois empregos indiretos, nós estamos falando em aproximadamente 100 mil empregos diretos e indiretos a 90 quilômetros de Montes Claros, a 60 quilômetros de Pirapora, a 380 quilômetros de Belo Horizonte. Então, agradecer e pedir mais esse apoio de vossa excelência e do governador Zema para com o governo federal, a integração nacional e também o presidente do repúblico. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, deputado. Passa a palavra agora ao deputado Ulisses Gomes. Deputado Jean Freire, presidente dessa sessão, boa tarde, a vossa excelência, deputada Bia, em nome dela, todas as deputadas que nos acompanham, deputado Gil, que está aí na mesa também, todos os presentes que nos acompanham remotamente, todos que nos acompanham. Quero cumprimentar o secretário Igor, parabenizar o secretário pela forma cortês, pela disposição do diálogo que vossa excelência sempre demonstra e, obviamente, nessa participação vem demonstrando. e eu queria, secretário, nessa mesma linha do diálogo, da disposição da gente olhar para frente, construir, me dirigir a vossa excelência no sentido em buscar um esclarecimento, um posicionamento mais claro com a excelência como secretário de governo da posição do governo realmente nessa situação, digamos, que vários secretários, deputados da base do governo vêm a todo momento questionando a situação do Estado sempre colocando a culpa em governos passados, ora se estende em vários governos passados, ora quando é conveniente só o governo anterior, mas seja de quem for a culpa, a realidade é que é uma situação que o Estado passa por dificuldade, mas que nesses dois anos, digamos assim, já do governo Zema e vossa excelência sempre ao lado do governador, com certeza saberá nos posicionar mais claramente qual é de fato a posição e o interesse do governo, que muitas das vezes apresentam soluções ou algumas das soluções como forma realmente de resolver problemas, seja de pagamento de salário, seja da situação econômica do Estado, mas sempre trazendo para a sociedade, para o povo mineiro, algum encaminhamento a ser votado na Assembleia como forma de solução. Ora foi a reforma administrativa que começou no governo e a Assembleia contribuiu muito para melhorar a reforma administrativa, mas naquele momento foi apresentada pelo governo como forma de solução. Depois foi a reforma da Previdência, que tirou direitos dos trabalhadores, mas como motivo de resolver a situação fiscal do Estado. Depois veio a antecipação de recebíveis da Codemig, que foi autorizada pela Assembleia, ainda não efetivada, mas foi aprovada com uma justificativa muito forte do governo como forma de solucionar. Agora vem como forma dessa solução a venda da Codemig, parte disso agora com o acordo da Vale, se discute a venda da Copasa como forma de solução da situação econômica do Estado. O próprio acordo da Vale, nos valores citados até o momento, em torno de 50% do déficit, em 50% do valor, independente disso, ela serve como justificativa para resolver, inclusive o secretário da Fazenda que esteve na Assembleia Fiscaliza anunciou valores do déficit fiscal do Estado e que esse acordo da Vale resolveria o déficit nos próximos dois, três anos. No caso da Codemig, secretário, um dos deputados que me antecederam se posiciona conforme a conveniência, porque no governo passado entrou com ação contra o governo que pretendia vender no governo passado 49% da Codemig e não conseguiu porque este deputado que hoje foi contrário ao nosso governo, foi contrário à candidatura do governador Zema, hoje é da base do governo, naquela época entrou contra a venda da Codemig e hoje defende, então, na verdade, se posiciona conforme a conveniência, mas eu estou citando vários desses pontos, secretário Igor, para realmente perguntar a vossa excelência qual é, enquanto projeto de governo, a proposta que o governador Zema tem como, para enfrentar esse problema fiscal de fato, porque, por outro lado, o que fica claro é a tentativa de vender o patrimônio do Estado, e me permita, nesse sentido, destacar aqui o que o secretário hoje, por exemplo, que antecedeu a vossa excelência na parte da manhã, secretário de desenvolvimento, muito bem alinhado, muito bem assessorado e apoiado por vários deputados, na linha da venda da CEMIG, por exemplo, está muito claro, não é um projeto, eles se colocam como se a CEMIG já tivesse sido vendida e essa é a solução para o Estado, nós temos divergência nesse sentido, mas mais do que isso, se ela vai servir também como essa linha de justificativa para resolver o problema do Estado, sendo que um governo que defende a eficiência, tem na CEMIG uma empresa superavitária, não era o caso de mostrar exatamente a competência, a capacidade de gestão através desse poder que o governador tem de indicar e indicou o presidente da CEMIG fazer ela ser eficiente, corrigir os erros que tem, ao invés de enxugar cada vez mais o investimento da CEMIG para mostrar uma suposta incapacidade dela, levando a sociedade a entender que isso mostra a necessidade de ser vendida. então estou fazendo mais uma pergunta geral, secretário, para ter ideia do que de fato o governo pretende para a solução do Estado. E quero encerrar, me permita, pedindo uma ajuda à Vossa Excelência, à Vossa Excelência como secretário de governo e que se estenda esse pedido ao governador do Estado. Nós vamos votar essa semana, secretário, o segundo turno da PEC 52 que torna possível uma expectativa da gente garantir no lago de Furnas e de Peixoto uma cota mínima a ser sustentada. No último final de semana, na última quinta, sexta e sábado, nós tivemos a abertura das comportas do lago de Peixoto que esvaziando ainda mais o lago de Furnas. Nós estamos vivendo uma situação alarmante no lago de Furnas e de Peixoto, onde as águas devem ser garantidas para seu uso múltiplo, garantindo não só energia, geração de energia, mas, sobretudo, a economia daqueles e daquelas que vivem ao entorno dela e nós estamos precisando de ajuda, secretário, ajuda de verdade, ajuda política, um posicionamento político deste governo, do governador, para que não só a PEC seja aprovada, mas que a gente possa garantir no governo federal uma pressão para as agentes reguladoras garantam o uso múltiplo das águas e eu faço um apelo aqui ao V. Exª, além das perguntas que eu me dirigi, mas um apelo para que a gente tenha não só essa PEC aprovada e faremos isso na Assembleia, mas que a gente tenha apoio deste governo de Minas Gerais ao tão importante garantir, a tão importante garantir de uma cota mínima nos lagos de Peixoto e de Furnas, o povo do sul e do oeste de Minas clama por uma ajuda efetiva e essa ajuda depende muito do posicionamento político do governo de Minas Gerais. A princípio, são essas minhas indagações. secretário. Muito obrigado, deputado Ulisses. É um prazer falar com o senhor. Deputado, eu gostaria de aproveitar essa sua ponderação para dizer o seguinte. O ser humano falha, deputado. Governos falham. Todo governo, em algum momento, será julgado pela história por seus erros e pelos seus acertos, que fatalmente não serão nem só erros nem só acertos. Acho que assim será com o futuro deste governo. O governador Romeu Zema, eu acho que é inquestionável a sua intenção e a sua capacidade de gestão, de trazer melhorias para o nosso Estado. Acho que eu posso retomar aqui o que foi dito mais no início da nossa apresentação. Nós estamos falando o que está ao alcance deste governo. Nós podemos falar dos melhores índices de segurança pública do nosso Estado nos últimos 10 anos, podemos falar do melhor índice de educação da história do Estado de Minas Gerais, podemos falar que Minas Gerais hoje está batendo recorde de geração de empregos no nosso Estado, podemos falar que Minas Gerais hoje tem a melhor performance de Covid-19 do nosso país. Então, isso demonstra, deputado, que boas intenções e que de capacidade de gestão este governo tem, em que pese o fato de que a proposta política desse governo, como o senhor bem colocou, é de retirar Minas Gerais a grave situação fiscal em que ela se encontra a partir da geração de emprego, renda, simplificação, desblocatização, para facilitar a vida de quem quer produzir e empreender no nosso Estado, qualificação da mão de obra a partir de atitudes na educação, além de, obviamente, uma reestruturação da questão fiscal do nosso Estado, que nós precisamos de enfrentar essa situação. Sobre a questão da Assembleia, quando o senhor coloca, o governo traz as suas propostas, mas ele sempre coloca a Assembleia no meio do caminho. Deputado, eu entendo que, a esta altura, governo e a Assembleia Legislativa já encontraram formas de se relacionar, de conversar, de se articular, porque, afinal de contas, deputado, é uma questão constitucional. Em democracias, governos governam por leis, e quem aprova leis e quem vota leis é o poder legislativo, no nosso caso aqui, a Assembleia Legislativa, como, naturalmente, o senhor bem sabe disso. E é isso que eu gostaria de reafirmar na minha fala, deputado. Como a Assembleia, e aí eu posso até citar o senhor como representante do bloco de oposição ao governo, tem dialogado conosco. Mesmo com divergências de ideias, os senhores não se privam de conversar com este governo, de dialogar com este governo. E eu acho, deputado, que este deveria ser o nosso foco nesse momento. Acho que, independente de jogar, quem vai ser responsável por isso, o governo, a Assembleia, deputado, eu entendo que governo e Assembleia são os responsáveis por trilhar novos rumos para o Estado de Minas Gerais, para os 21 milhões de mineiros que estão lá fora confiando no trabalho de todos nós que estamos aqui dentro. Então, já finalizando, presidente, o que eu gostaria de fazer aqui, deputado, é de agradecer todo o esforço e toda a dedicação de todos os parlamentares da Assembleia Legislativa e que a gente entendesse que mais importante que é construir muros, quem está jogando a responsabilidade para quem, a gente continue neste caminho de construir pontes de diálogo, de discussões. O senhor ponderou sobre o CEMIG, logo antes eu falava sobre a visão de ser contra a privatização da CEMIG, logo antes eu ponderava aqui sobre a visão do governador de ser a favor da privatização da CEMIG como uma das soluções para a questão energética do nosso Estado. Acho que mais importante, deputado, de que quem está certo, se a CEMIG tem ou não tem que ser privatizada, é que a gente possa discutir, deputado Gil Pereira, a CEMIG em si, propostas para a CEMIG. Eu acho que a essa altura, usando a CEMIG como exemplo, todos nós concordamos que ela precisa de uma reformulação. Algo na CEMIG tem que ser feito, a CEMIG não pode continuar no rumo que ela está trilhando hoje. E aí, deputado, deputado, perdão, Ulisses, o que eu gostaria de dizer exatamente isso? Vamos continuar exercendo as nossas funções constitucionais, poder executivo, poder legislativo, discutindo as pautas que a gente já vem discutindo. Para finalizar, senhor presidente, o senhor citou, deputado, a questão da reforma da Previdência, eu acho que ali foi um exemplo claro de como que, de forma democrática e republicana, ainda que com discordâncias, nós construímos, governo estadual e assembleia legislativa, o melhor caminho, ou o melhor caminho possível para a Previdência do nosso Estado. Então, deputado, acho que mais importante do que quem é responsável pelo quê é a gente entender que governo estadual e assembleia legislativa precisam, cada vez mais, seguir firmes no caminho do diálogo e das discussões das propostas para o nosso Estado. Deputado Ulisses Gomes. Presidente, eu quero agradecer mais uma vez ao secretário, que a sua fala, secretário, o senhor afirma algo que eu quero registrar aqui no nome do nosso bloco, do líder André e também como líder da minoria, mas de toda a nossa bancada e nosso bloco de oposição da forma construtiva, propositiva, buscando um diálogo e olhando para frente como a gente tem tentado contribuir para que Minas seja cada vez um Estado mais justo, um Estado que cresça, se desenvolva e promova o justiço social e que as políticas públicas aconteçam em todas as áreas. Este é o papel que a gente tem cumprido como oposição. Muito diferente da oposição que nós tivemos no último governo, junto ao governo Fernando Pimentel. E a vossa excelência confirma aqui a forma como nós temos buscado esse diálogo sem perdermos princípios, sem fugirmos dos nossos compromissos, dos nossos ideais, divergindo, mas encontrando soluções para que o Estado caminhe. Que nós tivemos um exemplo muito negativo para Minas quando governamos, não pelo governo, mas pela oposição que nós tivemos, onde não encontrou esse, não teve essa iniciativa de dialogar, de buscar consensos e de apoiar aquilo que era bom para Minas. Pelo contrário, foram contra tudo e contra todos, sempre trabalhando o quanto pior melhor. E não é isso que a gente acredita. Trabalhar o quanto pior melhor é muito ruim para o povo de Minas e nós sabemos o que devemos fazer e assim estamos procurando fazer. então eu queria registrar que exatamente a fala como o senhor registra, comprova a forma como a gente vem buscando o diálogo na Assembleia, mostrando para Minas que é possível ter um Estado diferente da forma como a gente acredita, mas respeitando quem está no governo, a gente buscando fazer o melhor para Minas. Eu queria mais uma vez registrar, se ainda for possível em algum momento Vossa Excelência posicionar, um pedido de apoio do governo ao importante movimento que a gente está fazendo no Lago de Furnas de Peixoto, que a gente precisa garantir a toda a nossa região do sul e sul do oeste de Minas, o uso múltiplo das águas para que a gente possa ter o melhor controle das águas do nosso querido Mar de Minas, que infelizmente hoje está abaixo da cota necessária para que essa garantia a todos aqueles e aquelas que moram ao entorno do lago possa ter a sua subsistência, tanto econômica, quanto cultural, quanto para o desenvolvimento da nossa região. Então, registro mais uma vez aqui um pedido e um clamor em nome de toda a nossa região para que o governo de Minas entre de verdade neste movimento, apoiando não só na Assembleia Legislativa a PEC que tramita, mas sobretudo pressionando o governo federal para que tome as medidas juntas às agências reguladoras as medidas necessárias para a garantia das cotas mínimas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lys. Passa a palavra agora ao deputado Zé Reis. Ele está no mudo. Deputado, liga o microfone, por favor. Deputado, microfone. Bom, aqui está, opa, estava aguardando o comando da mesa, mas quero aqui cumprimentar a Nossa Excelência na sua pessoa, cumprimentar a todos os nossos deputados presentes, nossos deputados que estão, companheiros, amigos que estão na porta online, a todos também que estão aí na condição de diagnosticados da Covid, na pessoa do nosso presidente Agostinho, cumprimentar todos os demais que estão em casa, que estão apastados das atividades em recuperação, que conceda boa recuperação nesses dias, assim como eu, e acredito que essa semana ainda retornaria às atividades normais. mas, enfim, quero aqui só mesmo cumprimentar o secretário Igor, diga-se de passagem um dos melhores secretários desse governo, um cara que ouve, um cara que está 24 horas à disposição, e eu que venho aqui do Norte, não poderia trazer, externar o meu agradecimento e endossar as palavras do companheiro Gil Pereira, deputado que ali colocou, e da mesma forma o deputado Carlos Pimenta. Mas, em suma, eu só tenho que agradecer ao secretário Igor, por ter essa porta de entrada, juntamente com o nosso líder Raul Belém, uma grande aquisição para o ano de 2020, em representação à casa, e dizer, secretário, que em 2021 novos ventos chegam por aí, e que estamos juntos, estamos à inteira disposição para poder trabalhar pelo nosso grande Estado de Minas Gerais, e, é claro, para o nosso sertão norte-mineiro. E, para finalizar, lembrando como aqui colocou o nosso líder Raul, esse Boeing aí que está aquecendo seus motores, é claro, que ano passado, um ano difícil, que assumimos, colocando as contas em dia, esse ano, o vírus maluco, que tivemos que reaprender a forma de gestar, de administrar, e, é claro, que 2021, nós, que o Brasil, que ele, que é o termômetro principal, tem a boa notícia de ter, fechar aí, mais de 3 bilhões de reais de superávit fiscal primário, que, com certeza, vai refletir nas finanças, na economia do Estado de Minas Gerais. E, dentro dessas aí, não deixar o Estado de Minas, o norte de Minas, o nosso sertão, as nossas obras estruturantes, como, como, já tive a honra de ter o projeto concedido pelo Estado, que está em execução da nossa querida MGC 479, trazendo Brasília mais próximo, ou que seja a interligação do nosso município de Senhora das Missões de 11 quilômetros, trazendo o Estado da Bahia mais próximo, ou que seja uma ponte do Rio de São Francisco, trazendo todo o Noroeste mais próximo de Minas Gerais. Enfim, mas, de qualquer um mesmo, é só mesmo agradecer, já que estamos aí aproximando o mês de dezembro, o último ano do nosso ano, já em prima despedida do ano de 2020, a gente dizer que foi muito bom ter trabalhado junto, por favor, pular de lado aí nas dificuldades e olhando para um novo horizonte para o nosso querido Estado de Minas Gerais. Forte abraço, conte comigo e vamos juntos aí em 2021. Secretário. Deputado Zé Reis, muito obrigado pelas suas ponderações, de fato, o senhor sempre muito solisto e receptivo ao diálogo, especialmente comigo lá na Secretaria de Governo, apenas reafirmar as palavras do senhor de que nós seguimos firmes aí por mais um ano, 2020 foi um ano de muita turbulência, de muita dificuldade para o nosso Estado, mas com trabalho desenvolvido por todos os parlamentares aqui na Assembleia Legislativa, o senhor aí incluído, conseguimos avançar bastante no nosso Estado, avançar bastante nas questões das nossas regiões, o senhor como um grande representante do Norte do nosso Estado, sempre atento às demandas da região, só deixar a Secretaria de Governo e todo o Governo do Estado de Minas Gerais à disposição do senhor para podermos trabalhar e encontrar alternativas e soluções para o Norte do nosso Estado. Muito obrigado, deputado. Deputado. Bem, muito obrigado aos deputados pela participação. Secretário, eu deixei agora para fazer minhas considerações no final. Vou primeiro passar umas perguntas aqui ao deputado Elita Arquim, que não pode estar aqui presente. Em 2019, o Poder Executivo manifestou a intenção de aderir ao regime de recuperação fiscal por meio de encaminhamento do PL nº 2012-02. Diante do cenário que se desenhou em 2020, principalmente da ocorrência da pandemia COVID-19, de suas consequências, dada a maior necessidade de investir em serviços públicos, principalmente saúde pública e outros investimentos. O Executivo mantém essa intenção de aderir ao regime que vai sacrificar para essa ação de tais serviços essenciais à população. Novamente, questionamos em outra oportunidade, a resposta foi evasiva. O Executivo trabalha com alternativa à adesão ao regime de recuperação fiscal, planejamento exclusivamente esse. Parece que a V. Exª já deu alguma resposta nesse contexto. O Executivo tem negociado com o Governo Federal uma possível realização da operação do NIOB por meio da instituição financeira da União. Qual o status atual dessa negociação e qual o valor estimado a ser recebido pelo Estado, caso ela se concretize? Existem outras possibilidades da operação do NIOB que não seriam a negociação com a União? Se sim, qual? Na reunião, realizada em 18 de 10 de 2019, o então secretário sinalizou que, em razão dos esforços para a atração de novos investimentos em Minas Gerais, esperava-se um após de R$ 50 bilhões na economia. Qual foi o valor aportado até o momento? Tendo em vista o impacto econômico da pandemia da Covid-19, quais as expectativas do Executivo quanto à recuperação econômica do Estado a partir do ano que vem? Nesse sentido, qual o após de investimento esperado na economia estadual para 2021? Como tem sido a participação do Executivo nas discussões sobre reforma tributária no Congresso Nacional? Há alguma proposta que o Governo Estadual pretenda colocar na negociação? Se sim, qual é ela? Agora, secretário, eu quero agora fazer uma indagação sobre o processo das emendas populares do IPAG. Eu sou presidente da Comissão de Participação Popular e, historicamente, essa casa criou um processo de participação popular fantástico. Nós chamamos as pessoas, vamos até as pessoas, ouvimos, e elas dão suas opiniões na participação no orçamento, suas ideias. E, a cada ano, vem sendo menos cumprido as proposições da população. Se continuar do jeito que está, esse ano será histórico, será o menor cumprimento dessas emendas populares, a menor execução dessas emendas populares. não chega a 3% de emendas pagas até o momento. Há um compromisso da Secretaria de Planejamento, firmado no final do ano passado, que pagaria 100%. Eu tenho feito essas mesmas perguntas, secretário, e eu já adianto que eu entendo a questão da pandemia e acho que não cabe a resposta dizer que a pandemia é culpada disso. uma vez que a maioria dessas emendas cria emprego e renda, a maioria dessas emendas é para levar água até as pessoas, é para combater a violência contra as mulheres, contra as nossas crianças e adolescentes. Então, de uma certa maneira, essas emendas vão no enfrentamento à pandemia. Eu entendo que emendas que causam aglomeração, festivais, a gente entende, e eu, como médico, não estou aqui fazendo essa cobrança. Então, eu queria, na verdade, lhe pedir, mas não é uma pergunta, porque eu já fiz a todos os secretários, é lhe pedir, para que possa fazer um esforço e pagar essas emendas populares, porque é triste, é triste. Nós temos emendas impositivas e eu estou aqui com a PEC, quero pedir à deputada Celis, que está aqui ainda, ao deputado Raul Belém, para assinar essa nossa PEC, a deputada Beatriz já assinou. Inclusive, eu lhe pergunto se o senhor, como eu já fiz essa pergunta para os outros secretários e demonstraram que não são contra, eu lhe pergunto o que o senhor acha da gente tornar as emendas populares, que até o momento é um montante de 20 milhões, somando a emenda de dois deputados, é igual ou maior do que as emendas populares. Então, o que o senhor acha da gente transformar essas emendas em impositivas? eu acho só de serem emendas advindas do povo, ideias do povo, eu acho que tem mais um poder de serem positivas do que a nossa. Então, eu deixo esse questionamento e essa cobrança da gente fazer um esforço de pagar é o máximo possível. prezado secretário, você deve ter acompanhado toda a discussão que se deu em torno da exploração do lítio no Vale de Ectiônio. Nós somos a região que mais produzimos lítio nesse país, 90%, 85% a 90% do lítio desse país está no Vale de Ectiônio. E, no final do ano passado, nós vimos aí aquela questão da fábrica de bateria para a região de Juiz de Fora. Entendendo todos os contextos, eu apresentei diversos requerimentos a essa casa, propondo e solicitando ações que visavam fomentar o debate sobre o desenvolvimento na cadeia produtiva do lítio em nossa região. O que o governo pode fazer para fortalecer a atividade na região, tendo em vista que o Vale de Ectiônio ainda tem mais de 80% do lítio brasileiro, o que pode favorecer a geração de emprego e renda naquela região. E já fica aqui também o pedido de uma reunião com a vossa excelência para debater, não para estudar o desenvolvimento do Vale de Ectiônio, porque eu tenho dito que todo governo que entra faz plano de desenvolvimento do Vale de Ectiônio. Nós precisamos, efetivamente, fazer o desenvolvimento com o envolvimento das pessoas. Então, queria fazer o pedido dessa agenda para que nós possamos apresentar, como viemos apresentando, apresentei no ano passado, apresentei já esse ano, proposições reais. Eu sou um deputado que moro naquela região. Sou de lá e moro lá nos vários de Ectiônio e Mucuri. Então, fica aqui esse pedido e o que efetivamente se pode fazer para essa região que ainda é aquela que menos se desenvolve nesse estado de Minas Gerais. muito obrigado, presidente. Deixa eu dividir aqui em três grandes grupos. Primeiro, a questão trazida pelo nosso presidente, deputado Elitarquina, a respeito das alternativas para a questão fiscal do nosso estado. Presidente, o governador Romeu Zema e todo o governo estadual estão em busca de alternativas. Acho que é posto, a esta altura, a situação fiscal do nosso estado. o diagnóstico está feito. Fechar os olhos para a questão fiscal do nosso estado, acho que seria, não seria recomendável neste momento. Nesse sentido, o governador propôs discutir recuperação fiscal, discutimos adiantamento de nióbio da Codemig, existe aqui hoje na própria casa tramitando a questão da desestatização da própria Codemig também e outras alternativas. se o governo insiste em pautas X, Y ou Z, o governador insiste em discutir alternativas para o nosso estado. O que eu posso dizer é que o próprio regime de recuperação fiscal a essa altura, ele está em tramitação na Câmara Federal, atualizações ao regime. Mas, independente disso, o governador irá continuar perseguindo alternativas e propondo à Assembleia Legislativa projetos e ideias que melhorem a vida de todos os mineiros, independente de qual natureza seja o projeto. E o que o governador espera de todos os parlamentares, que é o que a gente já vem encontrando, mas acho que nunca é ruim pedir mais, é engajamento na discussão das alternativas para o nosso estado. Nós precisamos de alternativas para o nosso estado, nós precisamos de soluções para Minas Gerais, seja recuperação fiscal, seja desestatização, seja quais outras ou toda sorte de propostas que possam aparecer. O importante é que, de uma vez por todas, a gente encare de frente esse problema da situação fiscal do nosso estado e discuta ela. Acho que isso é o principal. E sempre lembrando, deputado, que governo não é feito somente para administrar a máquina, governo é feito para prestar serviços à população, dignidade, saúde, educação, segurança. Então, naturalmente, independente da proposta que o governador Romeu Zema esteja fazendo para o Poder Legislativo, para aqui os nossos deputados estaduais, a gente sempre tem que ter um olhar para o cidadão. Qual é o impacto de cada proposta na vida do cidadão? Porque somente reduzir custo não é um fim em si mesmo. O fim do estado é entregar serviços de qualidade e dignidade para a sua população. Então, não há risco da gente suprimir da balança de decisão das propostas do governo do estado à questão social, aqui dita por vários deputados à justiça social. Acontece que, se Minas Gerais, se a gente não tomar decisões, não tomar rumos diferentes para o nosso estado, cada vez mais, pela estrutura de gasto do nosso estado, vai ficar mais difícil de prestar serviços de qualidade à população. Nós estamos convivendo com o parcelamento de salários de servidores há anos, estamos convivendo com o atraso de depravamento de 13º há anos, então nós precisamos encontrar alternativas para o nosso estado. E aqui fica, mais uma vez, um convite para que a gente sempre tenha a condição, o espaço que a gente já vem ter, é importante agradecer a todos os deputados que vêm dando essa condição de diálogo ao governo, é importante que a gente sempre discuta as alternativas para o nosso estado. Rapidamente, sobre as emendas populares, deputado, acho que o senhor tem total razão em cobrar do governo do estado, acho que é até importante aqui firmar o compromisso com o senhor, que essas emendas, naturalmente, as que estiverem com condições de ser pagas, até por questão burocrática, mas também de pandemia, de aglomeração, apoio a festivais, enfim, essas infelizmente não têm condição de pagar pelo momento que vivemos, elas estão programadas para serem pagas agora na esteira do resto, do restante das emendas impositivas que estão faltando para esse ano. Estávamos no nosso planejamento executar essas emendas, por causa das eleições que tivemos que segurar, agora que terminou o impedimento legal das eleições de pagamento de emendas parlamentares, voltaremos a pagar as emendas parlamentares e as emendas de participação popular, como o senhor bem disse, são fundamentais para a nossa população e nós iremos, sim, o que estiver em condição de pagamento, pagar ainda no exercício deste ano, naturalmente, tudo o que for possível. Por fim, sobre o nosso Dekitonha, acho que nós temos aqui um ponto em comum de que é preciso o investimento no Vale do Dekitonha do nosso Estado, precisamos desenvolver aquela região, acho que ela precisa se desenvolver do ponto de vista de formação, de qualidade de mão de obra, de acesso à terra, à segurança hídrica, à infraestrutura, e por isso o governador Romeu Zema vem nos cobrando insistentemente no governo do Estado que a gente apresente propostas e planos de desenvolvimento para o Dekitonha. A questão da fábrica de lítio é uma questão pontual que aconteceu lá e aí, acho que a essa altura, acho que não sei se nós temos condição de discutir por que a fábrica não ficou lá, apesar da extração ser lá, mas são condições de mercado, mas independente disso, o governador aqui afirma o compromisso dele, reafirma o compromisso dele de que este governo irá apresentar e irá colocar em prática, tirar do papel um plano de desenvolvimento do Vale do Dekitonha. E de antemão, deputado, o senhor, como legítimo, representante daquela região, morador da região, gostaríamos imensamente de contar com o apoio do senhor, com as ideias que o senhor tiver para propor em relação a este plano de desenvolvimento e também ouvi-lo a respeito do que o governo está propondo, se faz sentido, se tem pertinência, se não tem pertinência, viabilidade, e naturalmente teremos toda a condição de sentarmos e discutirmos com o maior prazer, como sempre, a Secretaria de Governo está aberta e à disposição do senhor para sempre que for importante e de interesse do senhor que a gente tenha essas conversas que eu acho que, independente de posição ideológica, deputado, nós temos que discutir soluções para Minas Gerais. Se estamos alinhados nisso, e eu tenho certeza que nós estamos alinhados de que precisamos encontrar soluções para Minas Gerais, não resta dúvida de que teremos um bom diálogo e que sairemos ali com uma solução de consenso que vai atender, principalmente, os adões de Minas Gerais que estão lá na ponta, necessitando e precisando e querendo, pedindo a atenção e a atitude, principalmente, de todos nós do Poder Público de Minas Gerais. Obrigado, secretário. Eu deixo os meus dois minutos para o fechamento dos trabalhos. Eu passo à presidência à deputada Celise Laviola para a leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Jean Freire para a apresentação de requerimentos de sua autoria. Celise, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, deputado e deputado que se subscreve requerem da vossa excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro alinhado ao regimento interno que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAC, Secretaria do Estado do Governo, SEGOF, pedido de providência para assegurar o repasso dos recursos orçamentários em atendimento ao disposto na Constituição da República referentes ao percentual mínimo previsto na área de saúde e educação no ano 2020. Celentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado que se subscreve requer da vossa excelência no termo do artigo 103 para o terceiro alinhado do regimento interno que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Governo, SEGOF, pedido de providência para que priorize a execução das emendas de lei orçamentária anual 2020 que foram originadas da sugestão popular e de adequado encaminhamento junto à Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAC. Celentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputada e o deputado que se subscreve requer da vossa excelência nos termos do artigo 103 para o terceiro alinhado do regimento interno que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAC, Secretaria do Estado de Governo, SEGOF, pedido de providência para assegurar o repasso de recursos assinamentários em atendimento ao disposto na Constituição da Estado de Minas Gerais referente ao percentual mínima entrevista da FAPMIG no ano 2020. Celentíssimo senhor... Agora vou ler requerimento da deputada Ana Paula Esquerra e do deputado Sargento Rodrigues. Celentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública, deputado que se subserve requer da vossa excelência no termo do artigo 103 para a terceira alinhada do regimento interno que seja descaminhado ao secretário do Estado de Governo, SEGOF, pedido de providência para que sejam adotadas as medidas necessárias pelo governo para dar continuidade ao benefício de Bolsa Merenda e ao programa Renda Mínima em 2021, visando minimizar a situação das famílias mineiras em extrema pobreza ou vezes que é uma vez que ainda se encontram em situação de vulnerabilidade agravada pela pandemia do novo coronavírus. Senhora justiça, senhor presidente, da Comissão de Administração Pública, o deputado que se subserve requer da vossa excelência no termo do artigo 103 para a terceira alinhada do regimento interno que seja encaminhado ao governador do Estado e pedido de providência para que se efetue no prazo legal o pagamento da totalidade correspondente ao 13º salário e a todo o funcionário de Minas Gerais, ou seja, que pague integralmente aos servidores públicos, civil, militar e devido à gratificação natalina. Conforme publicado em suas redes sociais, o governador do Estado anunciou o pagamento apenas da parte do 13º em 23 de dezembro do corrente ano, conquanto este é devido em sua integralidade no final de cada ano. Ressalta-se que o 13º salário calculado com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria é um dos direitos constitucionais consagrados no artigo 7 que se aplica aos servidores públicos, assim diante da importância do esforço como com o apoio dos pares, quanto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Por ir a deputada Sargento Rodrigues. A presidência antes de colocar em votação indaga os senhores deputados se algum deputado ainda deseja apresentar algum requerimento nessa reunião. Vamos então colocar em votação os requerimentos por comissão. Comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Como voto o deputado Elita Arquínio. Os requerimentos apresentados. Obrigada. Como voto o deputado é a nossa comissão, lógico. Viu? Como voto o deputado Virgílio Guimarães. Virgílio Guimarães vota sim. Obrigada deputado Virgílio. Como voto o deputado Zé Reis. O deputado Zé Reis vota sim. Presidenta. Obrigada deputado Zé Reis. Como voto o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, senhora presidente. Estão aprovados os requerimentos na comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Fiscalização de administração pública. Como voto a deputada Beatriz Serqueira. Voto sim, presidente. Requerimento. Como voto o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como voto o deputado Raul Belém. Sim. Voto sim, presidente. Como voto o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. Estão aprovados os requerimentos na comissão de administração pública. Comissão de Constituição e Justiça. Como voto a deputada Andréa de Jesus. Voto sim, presidente. Em todos os requerimentos. Obrigada. Como voto o deputado Zé Reis. Deputado Zé Reis vota sim em todos os requerimentos. Obrigada. Como voto o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, senhora presidente. A presidente deputada Celise Laviola também vota sim. Como voto o deputado Bruno Engler. presidente eu cheguei agora eu me abstenço senhora presidente. Estão aprovados os requerimentos na comissão de Constituição e Justiça. Comissão de redação como voto o deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses vota sim presidente. Como voto o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim senhora presidente. Como voto deputado Zé Reis. Deputado Zé Reis vota sim em todos os requerimentos. Estão aprovados os requerimentos na comissão de redação. Comissão de participação popular. Como voto o deputado doutor Jean Freire. Voto sim em todos os requerimentos da deputada. Como voto o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim senhora presidente. Como voto o deputado Leonid Bolsas. Como voto o deputado Leonid Bolsas. Substituindo o deputado Leonid como voto o deputado Zé Reis. Deputado Zé Reis vota sim em todos os requerimentos. Como vota a deputada André de Jesus. Voto sim presidente em todos os requerimentos. A presidência agradece os deputados e está aprovado também na comissão de participação popular. Estão aprovados todos os requerimentos. Eu devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado doutor Jean Freire. Obrigado, deputada. Eu passo a palavra agora para as suas considerações finais ao secretário Igor. Senhor presidente dessa sessão, deputado Jean Freire, muito obrigado e parabenizo pela condução dos trabalhos nessa tarde de hoje. Gostaria aqui de agradecer a todos os deputados da Assembleia Legislativa, partindo do nosso presidente e deputado Agostinho Patrus pela realização de mais uma Assembleia Fiscaliza. Reitero aqui a importância do Assembleia Fiscaliza para a democracia do nosso Estado, em que a gente discute de forma plena, democrática e direta as ações desenvolvidas pelo governo estadual, dentro do locus ideal que entendo ser o poder legislativo de fiscalização. então, mais uma vez, parabenizar a todos e agradecer pela oportunidade e dizer que o governo do Estado está sempre à disposição de todos os parlamentares para discutirmos propostas de solução para o Estado de Minas Gerais. Acima de discussões ideológicas, acima de discussões partidárias, este governo, liderado pelo governador Romeu Zema, tem a clara e única intenção de entregar para os mineiros serviços de qualidade e dignidade, educação, saúde, segurança e desenvolvimento para o nosso Estado. Nesse sentido, toda ideia, proposta, discussão é sempre bem-vinda para este governo, presidente. E coloco aqui todo o governo à disposição, não só eu como secretário de governo, mas todos os secretários deste governo para tratarmos dos assuntos pertinentes a todos os cidadãos de Minas Gerais. reconhecendo a dificuldade do nosso Estado e reafirmando que somente com a união de forças, com a união e o empenho do trabalho de cada deputado aqui dessa Casa Legislativa, junto com o governo estadual, com o Poder Executivo, é que nós vamos conseguir tirar Minas Gerais da situação delicada em que ela se encontra. Assembleia Legislativa, o governo estadual, ambos vêm fazendo sua parte, vêm entregando, dando respostas propositivas e proativas e contundentes para a população, mas a população sempre pede mais e nós precisamos ter essa consciência e responsabilidade de sempre entregar mais para o nosso cidadão de Minas Gerais que confiou em cada um de nós a condução do nosso Estado. Muito obrigado a todos pela oportunidade de discutirmos de forma civilizada, de forma madura, competente as questões do nosso Estado e aguardo a nossa próxima oportunidade de sempre seguir dialogando e discutindo e construindo para o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Quero agradecer aqui a presença de todos os deputados e deputadas. Muito obrigado. Mais uma vez, parabenizar a essa Casa, a especial deputada Agostinho Patros por essa iniciativa desse processo tão legítimo que a Assembleia fiscaliza, a cada dia mais essa se torna realmente cada vez mais de maneira legítima a Casa do Povo onde as pessoas nos procuram para deixar aqui os seus anseios. Agradecer, secretário, a sua presença aqui durante toda essa tarde. Parabéns pela participação. Muito obrigado pela maneira que se comportou aqui nessa audiência. obrigada aos assessores também do governo aqui presente. E dizer, secretário, concordando e muito aqui, reforçando a fala da deputada Beatriz, a nossa linha é do diálogo, sim, de ser propositivo. Nós não somos nunca da linha do quanto pior, melhor, de maneira nenhuma. Todas as vezes que eu procurei o governo foi para levar propostas, nunca para barganhar, nunca para barganhar, com certeza absoluta, vocês já receberam lá, com certeza absoluta, outras propostas que vai barganhando, com certeza absoluta, e foi falado aqui também, não só na questão de parlamentar que eu digo não, com certeza ouviram propostas indecentes no combate à pandemia, na compra de aparelhos, foi falado isso aqui, e a nossa, o que a gente se propõe, eu quando entrei na vida pública foi para isso, eu costumo dizer sempre, se pegarem os meus discursos nessa casa, desde quando eu me tornei um parlamentar, vão ver que eu não mudo de governo e mudo de discurso. As mesmas cobranças que eu faço hoje, eu fiz há seis anos atrás, há cinco, há quatro, há três, há dois, agora esse ano, e vou continuar fazendo. E o mesmo estilo de participação também era de ser um parlamentar propositivo. Eu costumo dizer que a nossa ação é um pé no parlamento e um pé na estrada, é indo lá onde as pessoas estão, as comunidades estão, ouvindo as pessoas e trazer essas demandas para cá. E eu lhe garanto, a Divindos do Povo tem muitas ideias importantes, muitas proposições que ajudam o Estado a sair da crise. A gente pede uma oportunidade para ser ouvido, para levar essas demandas até o governo, para que a gente possa ajudar. Uma delas, simples, é tornar o Estado de Minas Gerais o maior produtor de mel, por exemplo, com tão pouco. Podemos ajudar muito a nossa economia e que a gente tem levado isso, debatido isso lá e pedido apoio. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui nessa audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Você acompanhou o último dia do Assembleia Fiscaliza a prestação de contas do governo do Estado ao Legislativo prevista na Constituição. Hoje, os deputados receberam o secretário de governo, Igor Eto. Ele falou sobre as ações do Executivo neste ano e também o planejamento para a retomada da economia, considerando os impactos da pandemia da Covid-19. Ele foi questionado sobre vários temas pelos deputados. Na área de segurança pública, o secretário anunciou que fará duas chamadas de aprovados para a Polícia Civil no ano que vem, mas não há previsão de convocação dos excedentes no concurso da Polícia Militar. Em relação aos programas de transferência de renda em execução ainda neste momento por causa da pandemia, Itoreto falou que o governo estuda a possibilidade de estender esses programas mesmo depois que o auxílio emergencial do governo federal seja suspenso. Sobre os planos de vacinação para a Covid-19, quando houver disponível uma vacina aprovada e produzida, o secretário garantiu que o governo já está se preparando para esse momento, comprando câmeras frigoríficas para a conservação dos imunizantes e também seringas. A cobertura sobre esses outros assuntos tratados na reunião você acompanha ao longo da nossa programação. E um lembrete, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, decretou luto oficial de três dias pelas 10 mil mortes provocadas pelo coronavírus no Estado. Por causa disso, os eventos em comemoração aos 300 anos de Minas, como exposição de fotografias, também o Segunda Musical, que é um evento aqui, exibido aqui na TV, e um webinário, eles foram reagendados. Essa nova agenda está disponível no portal da Assembleia, é só consultar lá. Os eventos foram remarcados para a próxima semana, os horários e dias estão lá disponíveis. Obrigada pela companhia, TV Assembleia Política ao Vivo, Transparência no Ar. Transparência no Ar.